Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Desde já agradeço a participação de todos que participam do canal, assim como os demais católicos também. Vamos compartilhando o vídeo, vamos dando like. Como eu já falei, eu também estou no Instagram, no Twitter, o link está aqui na descrição do vídeo, assim como do meu apoia-se também. Quem puder contribuir, eu agradeço de coração. Quem não puder contribuir, pelo menos deixa o like ali no vídeo e se inscreva no canal. É muito importante para a relevância dos vídeos e também do canal. Aqui mandando um abraço para o pessoal que já está participando do Superchat. Começou o comentário antes do vídeo, hein, Robson? Olha só. O Moacir Shepard aqui já participando aqui. O 777 participando também. O Fernando mandando boa tarde aqui, falando que vai assistir depois. O Edson Vaz da Costa também participando. Muito obrigado, gente. Vamos compartilhar o vídeo aí. Vamos divulgando o vídeo também nas páginas do Facebook. nos grupos do WhatsApp e entre outras redes sociais também, que eu não conheço muito bem. O Twitter, o Instagram, ainda estou aprendendo a mexer, como eu falei. E, enfim, o Robson entrou num debate ontem, novamente sobre Maria, aquela perseguição da serpente contra Maria. E hoje a gente vai fazer uns comentários a respeito do debate que o Robson teve ontem, né? Os argumentos são os mesmos. A gente já conhece todos os argumentos. Mas vamos aqui refutá-los novamente. E aí, Robson? Boa tarde, velho. Boa tarde, Cris. Boa tarde, pessoal do chat. Nesse feriado aí que... Não sei o que dá para comemorar nesse feriado, mas, enfim. Vou fazer uma live aí que a gente ganha mais, né? Então, cara, eu não sou muito... Faz tempo que eu não entro nesses debates de internet, mas eu não resisti, fui lá comentar. E meu primeiro comentário... E é assim, né? O cara postou um texto enorme lá. Aí eu fiz um comentário, um argumento, argumentei. Aí, adivinha se ele respondeu o meu argumento ou não? Não respondeu. Ele já veio com outra coisa em cima, entendeu? Robson, vai tocando aí que eu vou atender o telefone aqui, rapidinho. Vai lá. Vai dizer assim. Então, ele colocou lá o seguinte... Que Jesus tinha o irmão Tiago... Eu acho que está lá na Bíblia, né? Tiago, José, Simeão... E mais dois. Eu não sei quais são os irmãos lá de Jesus que ele relacionou. Só sei que estava um total de seis. Porque ele falou que tinha o Tiago, José, Simeão... Simeão... No mínimo, duas irmãs. Aí ele falou mais um. Dava, acho que um total de seis. Aí eu falei o seguinte, César. Eu falei... Eu não vou usar argumento... Eu não vou fazer exegese... Não vou fazer argumento de... Analisar... A origem das palavras lá do grego e tal. Eu fiz apenas o seguinte argumento. Eu falei, ó... Você falou que Jesus teve seis irmãos. Bem, quando Jesus sumiu lá no templo... Ele tinha doze anos de idade. E a Bíblia só menciona Jesus, Maria e José. No tempo. Quando Jesus tinha doze anos de idade. Quando ele... Quando ele tinha trinta... Aí já são mencionados todos esses irmãos que o cara falou. Que são seis. Né? Então, entre doze e trinta... Dá um total ali de dezoito anos. Dezoito anos. Só que Maria não estava grávida. Então, os irmãos de Jesus ali... Quando ele tinha trinta anos... O mais novo ali... Tinha que ter no mínimo... Pra ser independente... Pra não estar junto com os pais... Pra não cuidar da mãe na cruz. Né? Deveria ter ali no mínimo, então... Uns quinze anos de idade. Né? Porque é o argumento que... A gente acha que vai... Você vai tratar disso mais tarde, Cristo? Só que é o argumento que o Lucas Banzoli usa. Né? E esse cara aí é um seguidor do Banzoli. Ele disse que os irmãos... Tudo dela no pé... Só ir largou Jesus e Maria... As traças. Ele acha que a família era desestruturada... Então tá. Então... Quando Jesus tinha trinta anos de idade... O irmão mais novo dele ali... Devia ter no mínimo uns quinze anos... Então de dezoito... Você subtrai esses quinze anos... Sobra ali três anos. Então no período de três anos ali... Maria e José tiveram seis filhos. Eu falei... Aí eu falei... Tem... 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 Tem cabimento o argumento desse? Tem lógica? Faz sentido? Foi só isso que eu fiz. Foi só isso que eu comentei. Né? No período de três anos ali... Maria e Jesus... E Maria e José tiveram seis filhos ali. Que não seja seis anos... Que seja um pouco mais... Que seja cinco... Seis anos... Né? Um filho por ano que seja... Teve um filho por ano em seis anos. Loucura, loucura. Faz sentido um negócio desse? Eu só comentei isso. Mas aí ele respondeu o meu argumento? Não. Ele veio com outros papos... De Eusébio... Aí já entra aí... Numa alçada que o Cris conhece melhor. A questão de Eusébio... Inclusive eu comentei lá que... O texto que ele usa de Eusébio... Não é de Eusébio. Eusébio apenas... Transcreveu um texto... Que era do outro autor. Que era... Que se eu não me engano... De Eugésio. Então... Mas o Cris vai entrar melhor... Nesse tema aí... De historiografia aí... Que ele domina mais. A questão também do... Adélfo e tudo mais. Né, Cris? Isso. Não. É importante que... Um dos melhores argumentos... É... A respeito... Né? Maria Santíssima ou Pé da Cruz? Até tem um artigo... Que eu vou postar novamente... No blog lá... Que se chama... O Bispo de Jerusalém... Que desonrava pai e mãe... Né? Porque... Enfim... Imagina o Bispo de Jerusalém... É... Que era irmão... Carnal de Jesus Cristo... Seria Tiago... Filho de Maria... Como que ele seria ordenado apóstolo... Bispo de Jerusalém... Desonrando o pai e mãe? É a pergunta que eu faço para os protestantes... Porque o Pé da Cruz não tinha um irmão de Jesus Cristo ali... Não tinha um... Só estava São João... É o discípulo amado... Está certo que o Lucas Banzoli mudou o nome... Lucas Banzoli trocou o nome do discípulo amado... Agora é Tiago... Mas enfim... É... Mas é só no Fantástico Mundo do Lucas Banzoli... É só lá no Fantástico Mundo do Lucas Banzoli... Todo mundo sabe que o discípulo amado era João... Então enfim... Aí eu faço a pergunta... Do mesmo modo que o... Que o Robson fez... Pode o Bispo de Jerusalém... Um irmão de Jesus Cristo... Que era segundo eles incrédulo... E da noite para o dia se tornou um santo... Era incrédulo... Da noite para o dia se tornou um santo... Bispo de Jerusalém... Apóstolo se tornou tudo... Desonrando pai e mãe... Melhor... E olha só Robson... Você vai comentar já... Mesmo de... A gente pode até supor uma... Essa conversão aí... Da noite para o dia... Desse suposto Tiago... Certo? Ele seria incrédulo... Não acreditava em Jesus Cristo... Deveria até perseguir o próprio irmão... E depois da ressurreição... É a história que eles inventaram... Tiago foi lá... Viu Jesus Cristo ressuscitado... E se converteu... Se tornou um grande apóstolo... E bispo de Jerusalém... Mas ele não recolheu a mãe dele... Maria Santíssima continuou... Morando com São João... Até o fim da vida... Gente... Então... Como pode... O bispo de Jerusalém... Desonrando pai e mãe... Essa é a única pergunta que eu faço... Para um jumento desse daí... Que bateu aí... Com o nosso amigo Robson... Então Cris... É o pessoal que está acompanhando a gente... Provavelmente tem alguns que não... Não sabe... É... Qual que é... O pensamento desse pessoal aí... Então esse pessoal aí... Ele segue... Aquilo que o Lucas Banzoli prega... E... Se eu não me engano... Esse cara aí chega ao extremo de seguir... O que o Alonbriga prega... Porque é o seguinte... O Banzoli prega que existiram... O Banzoli... Ele prega que existiram três Tiagos... Tiago Maior... Tiago Menor... Que eram... Apóstolos... E existia um terceiro Tiago... Que era irmão de Jesus... Só que era brigado com Jesus... Brigado com Maria... E... Vivia separado deles... E ele veio a se converter... Depois da... Somente depois da ressurreição de Jesus... E nomearam ele... Posteriormente... Bispo de Jerusalém... Esse é o pensamento do Banzoli... São três Tiagos... O Alonbriga vai além... O Alonbriga... Ele diz que existe... Tiago Maior... Tiago Menor... Que são os apóstolos... Existe o Tiago irmão de Jesus... Que se converteu... Somente... Depois... Da ressurreição de Jesus... E existe um quarto Tiago... Que foi o Tiago Bispo de Jerusalém... Citado por Egésipo... E depois por Eusébio... E esse cara aí... Que debateu comigo... Se eu não me engano... Eu não lembro... Mas se eu não me engano... Ele... Ele concorda... Que existiram quatro Tiagos... Quatro... Quatro... Então na cabeça desse povo assim... A Sagrada Família... Que para nós católicos... É um exemplo de família... É uma família santa... Uma família que toda família... Deve seguir o exemplo... Na cabeça deles... A Sagrada Família... Na Sagrada Família... É uma família desestruturada... É uma família onde... É... Jesus e Maria... Viviam... Separados... E José... Porque eles falam que José não morreu... José ficou vivo... Até no momento da cruz... José estava vivo... Eu já vi eles falando isso... Porque eles falam que em nenhum momento... A Bíblia fala da morte de José... Então José estava vivo... Então estava Jesus e Maria... Vivendo num canto... E José vivendo com os outros irmãos de Jesus... No outro canto... E eles eram brigados... A família desestruturada... Então... É o nível de demência que esse povo chega... E por que ele chega a esse ponto... Cris? Somente para discordar da Igreja Católica... Entendeu? A gente tem que discordar... Só que uma discordância... Para você discordar da Igreja Católica... Você tem que inventar uma mentira... Aí para você... Atestar que ela é mentira... Você tem que inventar outra mentira... Aí você inventa outra... Vira uma bola de neve... Até chegar nessa bagunça... De que a Sagrada Família... Era uma família desestruturada... Maria e José eram divorciados... Os irmãos de Jesus eram brigados com ele... Você vê? Uma mentira... Ele leva a outra... Até chegar a esse ponto... E o cara lá do debate de ontem... Lá no Face... Tinha esse pensamento também... Eu já convido aqui... Desde já... Se esse cidadão aí... Como que é o nome dele? Deixa eu ver aqui... É Apolojeta Evangélico... O nome dele... Eu acho, Cris... Se eu não me engano... Eu acho que é um perfil... Que... Mais de uma pessoa... Utiliza esse perfil... Se eu não me engano... Mas o pessoal... Depois eu vejo certinho o nome... Da pessoa que... Que estava usando esse perfil... No momento do debate... Tem gente lá na comunidade... Que sabe quem que é... Aí depois eu te passo o nome... E a gente lança um desafio lá... No Face lá... Para esse cara aí... Então o Cris está se dispondo... A debater esse assunto aqui... Os irmãos de Jesus... Não... Se ele estiver escutando agora... Se quiser entrar na live aqui... Está totalmente convidado... Eu sinto o maior prazer... Em debater... Esse tema com qualquer protestante... Não foi nem... Imagina que esse tema... Foi debatido lá no século 4... No século 5... Por São Jerônimo... Ele destruiu... Destruiu... Qualquer heresia a respeito disso... Então... Meu... Se lá no século 4... No século 5... Os católicos já derrubaram... Qualquer heresia... Qualquer embuste... Qualquer sofismo... Em cima desse tema... Da virgindade de Maria... Gente... Aqui nós temos um arsenal teológico... Para debater com qualquer protestante... Então se ele estiver escutando... E quiser entrar ao vivo aqui... Pode mandar lá no Facebook... Lá no meu perfil... O pedido lá... Eu mando aqui... Com o maior prazer... Cara... Sinceramente... Derrubar... Essas mentiras... Eu faço com o maior prazer... Mas assim... É interessante... O... O... É... O Robson... Né... Essa história aí... Que eles toda hora... Estão inventando um Tiago diferente... Né... O Lucas Banzoli inventa... O... O... Terceiro Tiago... E o Alombriga já inventa o quarto Tiago... Depois vem um outro protestante... Inventa mais um Tiago... E assim vai... Né... É uma sucessão... É uma sucessão de mentiras... E vira uma bola de neve... Né... Então nunca para... E sempre vão ter que inventar uma mentira... Uma nova mentira... Para sustentar... Né... Aquelas mentiras... Como eu falei... Não tem... E seria... Seria interessante... Né... Um Tiago... Que era incrédulo... Era irmão de Jesus Cristo... E na... Depois da ressurreição... Começou a acreditar em Jesus Cristo... Tornou um grande apóstolo... Seria uma história fantástica... Eu só fico imaginando... Que ninguém narrou essa história... Não existe na sola escritura... Não existe em livros apócrifos... Não existe nem na tradição da igreja... Na tradição oral... Uma história maluca dessa... De um irmão de Jesus Cristo... Que era incrédulo... E... Do dia para a noite... Começou a acreditar em Jesus Cristo... E se tornou bispo em Jerusalém... Não existe essa história maluca... E eles são ligados o quê? Na sola escritura... Não existe na sola escritura... Essa... Essa história desse suposto Tiago... E como eu falei... Seria uma história bem interessante mesmo... São Lucas jamais iria deixar de narrar isso em Atos dos Apóstolos... Mas o que eu estou pensando aqui? Eu vou colocar aqui... O Robson... A postagem dele... As pataquadas aqui... E a gente vai destrinchando... As pataquadas dele... Deixa eu colocar aqui... Só um minuto... Não sei se está dando para todo mundo ler aí... Se não der... Eu aumento um pouquinho mais aqui... Vamos colocar aqui... O que a cidadão escreveu aí... Na verdade ele nem escreveu... Ele apenas deu um CTRL-C e um CTRL-V aqui... Então ele diz assim... Olha só... Maria permaneceu virgem? Faz a pergunta... Não mesmo... Aí coloca uma exclamação... A igreja de Roma... Asegura que a Santa Maria... Mãe de Jesus... Na verdade é mãe de Deus... Ele coloca essa questão da mãe de Jesus... Isso já é para tirar a divindade de Jesus Cristo... Presta atenção como é a serpente... Ela é Santa Maria... Mãe de Deus... Conservou-se virgem até a sua morte... Aí ele já coloca esse até aqui... Porque ele vai citar esse até... Daí por quê? Nas rezas a ela dirigidas... É chamada de sempre Virgem Maria... Vamos ver o que diz a Palavra de Deus a respeito disso... Palavra de Deus... O cidadão não sabe nem o que é a Palavra de Deus... Robson... Já acha que Jesus Cristo transformou numa Bíblia... E um detalhe... Ele fala aí que isso aí... Como que ele foi... Eu não consigo ler porque eu estou no celular... Mas ele fala que isso aí é coisa da Igreja Romana... Isso... Exatamente... Se você for ver os escritos de Lutero... Lutero de Calvino... Zuínglio... Eles concordam... Lutero e Calvino eles falaram... Zuínglio também falava... Maria foi virgem antes do parto... Durante o parto... Depois do parto... E os pais ali... Protestantes ali... Eles chamavam Maria de sempre virgem... Então não é uma coisa romana... Eu sinto muito... É uma coisa recente... É desse protestantismo de hoje aí... Que os caras saem no tapa aí... Um crê que existe dois Tiagos... O outro acha que existe três... O outro acha que existe quatro... E tudo isso com base bíblica... Entendeu? Mas... Então não é coisa romana... É coisa que Lutero... Calvino... Zuínglio... Concordavam... Ainda falando ainda sobre o pé da cruz lá... E os irmãos... Os supostos irmãos de Jesus Cristo... Terem abandonado sua mãe... Uma coisa... Uma coisa... São... Os supostos irmãos de Jesus Cristo... Não acreditarem nele... Não ter a crença... Na divindade de Jesus Cristo... Como eles são Messias... Outra é abandonar a mãe... Não tem nada a ver uma coisa com a outra... Então assim... Não... Eles abandonaram a mãe... Ao pé da cruz... Porque eles não acreditavam em Jesus Cristo... O que tem a ver... Uma coisa com a outra cidadão... É isso que eu pergunto para esses protestantes... Mesmo... Mesmo que eles não acreditassem em Jesus Cristo... Eles estavam vendo o irmão... Sendo crucificado... Você acha que eles iam deixar a mãe ali sofrendo... E ainda abandonou a mãe para o resto da vida... Para o resto da vida... São João que teve que cuidar de Virgem Maria... Né... E olha... E aí eu entro na questão da cultura hebraica... Nunca... Nunca um judeu... Nunca um judeu... Nunca alguém... Um hebreu... Vou falar um hebreu aqui... O judaísmo... A gente já explicou como nasceu... Nunca um hebreu iria abandonar a sua mãe... Iria desonrar... Está no decálogo... Está lá nos 10 mandamentos... Eles jamais iriam contra isso... Então assim... Cara... O protestantismo... Nesse caso... O protestantismo é a própria serpente perseguindo a Virgem Maria... Mas... Vamos entrar aqui em um dos argumentos... Que ele escreveu aqui... Que foi refutado por São Jerônimo... Lá no século V... Antes do nascimento de Jesus Cristo... Maria e José... Não mantiveram... Relações íntimas... Aí ele vai colocar aqui... Nascido Jesus... E passado o período pós-parto... O casal passou a ter a vida normal... De marido e mulher... E teve os seguintes filhos... Tiago, José... Simão, Judas... E no mínimo... Mais duas filhas... Conforme está registrado nos Evangelhos de São Mateus... Depois mostra lá... Aquele velho versículo lá do... São Mateus... Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos... Tiago, José, Judas e Simão... Não estão entre nós todas as suas irmãs? Robson... Se levar esse versículo que ele citou... Ao pé da letra... Como ele está querendo levar aqui com a palavra irmão... Jesus Cristo era filho de José biológico... Não é este o filho do carpinteiro? Exatamente, Cris... Nessa passagem falo... O que a gente pode tirar dessa passagem? Que Jesus era o filho do carpinteiro... Artigo definido... Singular... O... Jesus era o... Jesus não era nem um dos filhos do carpinteiro... Jesus não era um filho do carpinteiro... Jesus era o... Então aí já mostra que José só tinha um filho... Se os outros eram irmãos de Jesus para o par de mãe... Então Maria teve eles com outra pessoa que não foi José... Você vê o tamanho da demência... Então aí nessa própria passagem já desmente o que o cara quer falar... Induzir... Não é este o filho do carpinteiro? Então é o único... É o único... E... Você pode... Eu nem vou entrar muito em detalhes... Mas pode... Qualquer um pode dar um Google aí... No YouTube... Coloca assim... Quem são os irmãos de Jesus? Vai aparecer um vídeo do Padre Paulo Ricardo... Um vídeo antigo... De anos atrás... Explicando... Ele... O Padre Paulo Ricardo... Mostra... Na Bíblia... Quem eram os pais e as mães desses mencionados aí... Esse Tiago aí... Nessa passagem fala que era irmão de Jesus... Irmão de Jesus... Lá em Gálatas... Paulo vai dizer que quando foi em Jerusalém... Não havia mais ninguém... Mais nenhum apóstolo... Além de Pedro... E... O irmão do Senhor... Tiago... O irmão do Senhor... Então... Esse Tiago... Dessa passagem que o Cris leu... É o Tiago... Que Paulo fala que era apóstolo... Que chama irmão do Senhor... Em toda a lista dos apóstolos... Vai dizer que esse Tiago... Era filho de Alfeu... Então... Tiago filho de Alfeu... Então não era filho de José... Só se Maria teve filho com outros... E mesmo assim... O Padre Paulo Ricardo explica lá... Ele mostra... Quem são os... Quem é a mãe dele... Dele também... Entendeu? Então... Esse versículo que ele mostrou... É um tiro no pé dele mesmo... Entendeu? Mas... Mas olha só... Robson... Eu vou mostrar onde está... Onde está... A astúcia de Satanás... No que ele escreveu aí... Tá? O que que acontece? Presta atenção... Que ele vai citar aqui... O Evangelho de São Mateus... No capítulo 13... Onde vai citar... Não é este... O filho do carpinteiro... Certo? Está ali como se fosse filho único... Não um dos filhos do carpinteiro... Como eu falei... Se levar esse versículo ao pé da letra... Jesus Cristo não era filho de Deus... E sim também filho de José... Mas ele... Ele não... Ele deixa de citar... Marcos 6.3... Por que ele não cita... O Evangelho de São Marcos? Que é o mesmo texto... Presta atenção no que está escrito... No Evangelho de São Marcos... Não é ele... O carpinteiro... Porque Jesus Cristo também... Era carpinteiro... E aí fala... O filho de Maria... Lá no Evangelho de São Marcos... É o mesmo texto... Só que ele... Ele escreveu de uma forma diferente... Lá no Evangelho de São Marcos... Ao invés de falar... O filho do carpinteiro... Diz que é o filho de Maria... Não é ele o carpinteiro... O filho de Maria... O irmão de Tiago... De José, Judas e Simão... Então ele omite o Evangelho de São Marcos... Para que... Quem... Fosse ler o que escreveu... Não tivesse esse entendimento... Que você colocou agora... O Robson... Como o filho do carpinteiro... Sendo o filho único... E lá já fala que é filho único de Maria... De Maria... E daí foi onde eu tirei aquele argumento... Que eu coloquei por primeiro... Eu falei... Ó... Tiago... Simeão... José... E o outro aí... Qualquer? Tiago... José... Judas... E Simão... Então... E mais duas mulheres... Então são seis... Gente... São seis filhos... Cadê esses seis irmãos de Jesus... Que nunca aparecem nas Escrituras... Em que momento Maria teve esses filhos... Porque... Com doze... Com doze anos... Jesus ainda era filho único... Com trinta anos... Já tem seis... Que idade que esses... Esses irmãos tinham... Entendeu? Que idade que tinha... Em que momento nasceu... Será que havia tempo... Para ir em dezoito anos ali... Para nascer seis ali... Mas não pode também contar dezoito anos... Porque... Maria não tinha nenhum bebê de colo... Então... São menos de dezoito anos... Para nascer seis pessoas... Entendeu? É... Não sei... Cris... É uma questão de lógica... É uma questão de lógica... Não tem cabimento... E depois ele vai entrar em outra questão... Que é a questão da tequei... E tudo mais... Mas aí a gente comenta depois... É... Na verdade... Sim... Lembra... Pegando esse seu entendimento aí... A gente vai entrar na questão do primogênito... Do primogênito de oito dias... Que Jesus Cristo... Ele vai ser... Eu não li ainda... Estou lendo agora... Eu não li todo o texto que ele escreveu aqui... Eu tenho certeza que vai citar o primogênito... Aí eu quero que ele me mostre em oito dias... Quantos filhos Maria teve... Para que Jesus Cristo fosse consagrado como primogênito... Mas vamos lá... Aí ele citou este versículo... Do evangelho de São Mateus... Não é este o filho do carpinteiro... Omitiu o versículo lá do evangelho de São Martins... Que diz que ele é o filho de Maria... Não um dos filhos de Maria... E ele continua aqui... Corroborando essa afirmação... Lemos no mesmo livro de São Mateus... Olha só... Ainda bem que ele coloca São Mateus... Estando Maria... Sua mãe... A mãe de Jesus... Desposada com José... Antes que coabitassem... Achou-se grávida pelo Espírito Santo... José, seu marido... Sendo justo... E não querendo difamá-la... Resolveu deixá-la secretamente... Projetando ele isso... Em sonho... Lhe apareceu um anjo... Do Senhor... Dizendo... José, filho de Davi... Olha só... José era filho de Davi... Não temas receber Maria... Tua mulher... Porque... O que nela foi gerado... É fruto do Espírito Santo... José, despertando do sonho... Fez... Como o anjo do Senhor... Lhe ordenara... E recebeu... Maria... A sua mulher... Recebeu a sua mulher... Mas não a conheceu... Aí ele vai citar... O famoso até que... Mas não a conheceu... Até que ela deu à luz... A um filho... Ele pôs o nome de Jesus... Aí entra a questão do até que... Olha... Essa questão do até que... Sério... Essa questão do até que... Já foi refutado... Isso aí... Lá no século V... Por São Jerônimo... Já existia essa heresia... Lá naquela época... E São Jerônimo já refutou... Quem puder... Leia... Leia... Tratado da Virgindade... Perpétua de Maria... Escrito por São Jerônimo... Foi uma refutação... Que ele fez ao Elvídeo... Se eu não estou enganado... O nome do herege na época... Que veio com todos esses argumentos... Protestantes aqui... E também usava... Só a escritura... Por sinal... E o Zébio Cesareia... Destruiu... E nunca mais se ouviu falar... Em Elvídeo na época... Até que... Vamos entender a primeira coisa... O ênfase aqui da frase... Antes de... Antes de... Explicar o até que... Na cultura hebraica... O ênfase aqui... No parágrafo... E na frase... É saber que Jesus Cristo... É o Messias... E saber que aqui... Estava se cumprindo... A profecia de Isaías... Que uma virgem iria dar luz... Ao menino... O autor aqui... Não quer saber o que aconteceu... Com a vida conjugal... De José e Maria... Depois do nascimento de Jesus Cristo... O autor não está nem querendo saber disso... Eu duvido que... Alguém fosse perguntar para a Maria... Se ela com o marido... Teve relações... Depois do nascimento de Jesus Cristo... Ninguém iria fazer uma pergunta dessa... Né? Então o autor jamais... Iria aqui dar ênfase... A vida conjugal de Maria José... O ênfase aqui... É exatamente... A profecia de Isaías... Onde a virgem... Iria dar luz ao menino... Então ele deu ênfase... Que antes do nascimento de Jesus Cristo... Se cumpriu... Se cumpriu... Totalmente... Até o nascimento... Se cumpriu totalmente... A profecia de Isaías... Quer comentar aí, Robson? Você está certo... O ênfase desse texto aí... É mostrar que Jesus nasceu... De um... De forma... Milagrosa... Se deu uma... Se Maria engravidou... Enquanto era virgem... Esse é o ênfase... Quem quiser... Visita o meu canal... Tem um vídeo lá... Um dos últimos vídeos... Que tem lá no meu canal... Eu respondendo o Iago Martins... A respeito da virgindade perpétua de Maria... Lá eu destrincho bem... Esse negócio da até que... Entendeu? Até que... Na Bíblia... Não quer dizer exatamente isso... Que o cara do texto aí colocou... Ah... Ele não a conheceu... Até que... Coabitaram... Não quer dizer que depois que coabitaram... Mudou as coisas... Você pega em outras passagens na Bíblia... Lá... Esse negócio de até que... A Bíblia fala que... Procura lá no meu... No meu canal de coisas... O vídeo... Eu respondendo o Iago Martins... Não vou falar aqui para não... Porque... Eu não vou citar a passagem de cabeça... Aí depois eu não lembro certinho como está a passagem... Altero a passagem... Mas está lá no meu vídeo... O negócio da até que... Já foi... Como o Cris falou aí... Desde a época de Jerônimo... Já foi respondido... Entendeu? Isso aí é... O negócio da até que... É fichinha para responder... É fichinha... Fácil... É... Na verdade assim... Tem a passagem lá de Micol e Davi... Que diz que Micol não teve filhos até que ela morreu... Então quer dizer... Depois que ela morreu... Já não iria ter filho mesmo... Entendeu? Então... Se fosse realmente levar em consideração... Até que... Como se escreve aqui no português... Segundo a nossa cultura... Micol... Depois da morte... Iria ter filhos com Davi... E não foi o que aconteceu... Então... Mas... O texto é bem claro... Lá de Micol... Micol não teve filho... Até que ela morreu... Tem outras passagens também... Tem uma passagem que fala lá... Jesus irá reinar... Até que... Põe seu inimigo debaixo dos seus pés... Então quer dizer que depois de... Jesus pôr o inimigo debaixo dos seus pés... Ele vai deixar de reinar... Não vai mais reinar... Porque lá tem o até que também... Tem outros textos... O cidadão do até que é um argumento... Que só pega católico desinformado... Vamos continuar aqui... A ideia desse cidadão... O cidadão dotado de um jumentismo protestante... Vamos lá... Aí ele continua... A expressão até que... E dá um ênfase aqui... Coloca entre aspas... Tudo... Certo... Aí depois ele colocou um... Aí está certo... A expressão até que... Não a conheceu... Até que ela deu a luz... A um filho... Indica um limite de tempo... Agora ele está colocando a ideia dele... No espaço... Ou nas ações... Poderíamos traduzir assim... Aí ele... Olha só... Poderíamos... Olha a arrogância... São Jerônimo não é nada... Perto desse cara... Sério... São Jerônimo não é nada... São Jerônimo que estudou... Quase 40 anos... Hebraico... Para traduzir... Os escritos... Do hebraico... Para o latim... Não é nada para esse cidadão... Mas ele traduz... Ele diz assim... José... Não manteve relações íntimas com Maria... Enquanto ela... Enquanto ela estava grávida de Jesus... Aliás... Um cumprimento à profecia... A virgem conceberá... E dará a luz a um filho... Aí depois... Veja-se... Que o anjo do Senhor... Falou a José em sonho... Declarando o seguinte... Não temas receber a tua mulher... Maria como tua mulher... E daí... Meu filho... Não temas como receber ela... Não temas como receber... Como esposa... Esposa... O... O... Vou dar uma explicação agora... Que teológica... Que o termo mulher e esposa... É o mesmo termo no hebraico... É gunaica... Tá... Isso vai depender... Né... Do... Então... Por exemplo... Quando Jesus Cristo diz... Mulher... O que tenho contigo... Né... O que tenho contigo... Lá no... No evangelho de... De São João... Ele está usando gunaica... No sentido de mulher... Mesmo... Mulher a mãe dele... Quando... Por exemplo... É... Alguém está citando a esposa dele... É... Por exemplo... Em outras passagens lá... Agora... Não vou aqui lembrar... Não precisa citar o termo esposa... Mas quando está citando a esposa... Também usa o termo gunaica... Então aqui... Na verdade... Já que ele é um grande tradutor... Né... Ele é melhor do que São Jerônimo... Por sinal... Deveria estar escrito aqui... Não temas receber Maria... Como tua esposa... Tá... Quando você está aqui... Usando aqui... O possessivo... Sua... Seu... Aí você... Você traduz gunaica... Como esposa... E não como mulher... Na passagem... Por exemplo... Lá... Não... Mulher... O que eu tenho contigo... Veja que não tenho possessivo... Então é usado o termo... Mulher apenas... Viu... Quer complementar alguma coisa? Robson... Não... Perfeito... Isso aí mesmo... Porque... A língua... Hebraica... Posteriormente... O idioma... Aramaico... Era um idioma pobre... Entendeu? Às vezes eles tinham... No hebraico mesmo... Por exemplo... Eles tinham... Às vezes uma palavra... Uma palavra... Significava cinco coisas diferentes... Cinco palavras diferentes... Era uma língua pobre... É natural isso... Você chamar de irmão... Não somente ser irmão de pai e mãe... Mas também um outro parente mais próximo... Um primo... Você chamava os tios de pais... Você chamava as tias de mãe... Jesus chama Abraão de pai... Por quê? Porque Abraão era um descendente... Era um ascendente daquele povo... Era normal... Chamar avô de pai... Um tio de pai... Um primo se chamava de irmão... Uma tia se chamava de mãe... Normal... Era normal... Era comum... A pessoa que nega isso... É... Desonestidade... Intelectual... É... Bem lembrado o termo pai Abraão... Que eu vou usar isso aí... Eu vou explicar... Eu vou usar esse termo aí... Para explicar o segundo a carne... Mas vamos lá... Aí ele continua... Colocando o raciocínio... Né... Jumentístico dele... Isto significa dizer que José deveria continuar casado com Maria... Continuou casado com Maria... Ele continuou... Mesmo depois do nascimento de Jesus Cristo... Continuou casado com Maria... Não quer dizer que ele teve relações com ela... Entendeu? Ele continuou sendo o marido de Maria... Tá? Vamos lembrar uma coisa, gente... O... A pessoa pode... Né... Mesmo casado... Manter até um celibato... Só para você ter uma ideia... Mesmo casado... O caso de Pedro... Tá? O caso de Pedro... Pedro era casado... Tá? Não se... Não se sabe ao certo... A igreja diz que Pedro era viúvo... Viúvo ou não... Pedro diz que largou tudo... A vida conjugal... A vida material... Pedro diz... Eu larguei tudo para seguir Jesus Cristo... Tá? Se ele tivesse ainda a esposa dele viva... Ele teria se tornado um celibatário... Mesmo casado... Tá? Então assim... A castidade... O celibato... Isso não depende de estar solteiro ou não... Né... Isso aí é uma questão que a... Serão... E para aquele povo lá... O celibato era uma forma de manter a santidade... Você pega no Antigo Testamento... Tem uma passagem lá... Onde os... Os hebreus... Iam guerrear no dia seguinte... Contra um outro povo... E no dia anterior... Deus pega... E purifica todo o povo... E Moisés... Quando desce da montanha... Fala... Ó... Vocês estão purificados... Deus purificou vocês... Para vocês lutarem amanhã... E... E... Vocês que são casados... Não mantenham relações... Com as suas esposas... Para... É... Continuarem purificados... Para manter a purificação... Até a batalha amanhã... Eu não sei qual a passagem que é no Antigo Testamento... Mas tem uma passagem que fala isso... Moisés pedindo... Para eles não manterem relação com as esposas... Naquela noite... Anterior à batalha... Para que não se contaminasse... Para que permanecessem santificados... Para a batalha... Para poder lutar... Então na cultura deles... O celibato... A... A falta de sexo entre um casal... Era uma forma também de manter a purificação... Que você tinha... Entendeu? E é isso que se aplicou a Maria... Maria nasceu pura... Concebeu pura... E ela não tendo... A... A... Prática de... De... De sexo... Ela manteve essa purificação... Se manteve pura... Não é achismo meu... No Antigo Testamento tem essa passagem... Moisés falando... Deus santificou vocês... Para a batalha de amanhã... Então essa noite... Não mantenham relações com suas esposas... Para que não... Para que não se contaminem... Para que continuem... Permaneçam... Santificados... Até amanhã... É só que esse povo não sabe... Não é a Bíblia... Eles só vão... Só acreditam no que está na Bíblia... Mas vocês não conhecem toda a Bíblia... Mas vamos continuar... Então... Falando... O fato do... José continuou casado com Maria... Continuou casado... Maria era esposa de José... Apesar da gravidez... Inusitada... Que o seu... Projeto de vida... Como que é? Que o seu projeto de vida... A dois... Não estaria a sofrer qualquer retrocesso... Que o casal... Não deveria partir... Para o descendente... Enfim... Eles... José e Maria... Deveriam continuar casados... Continuou casado... Jumento... Continuou casado... Eu fico nervoso... Fico nervoso... Sério mesmo... Que a Igreja Católica... Não diz que eles se separaram... Em nenhum momento... Não existe nada... Ela fala assim... Depois do nascimento de Jesus Cristo... José e Maria se separaram... Não... A Igreja Católica nunca pregou... Um absurdo desse... O cara é doido... Vamos lá... No meu entendimento... Aí era o entendimento dele... Agora sim ele colocou certo... Vai lá... Se a vontade de Deus fosse... Perpertuar a virgindade de Maria... A fala do anjo a José seria... Restritiva ao meu... A mais objetiva... No entanto... O anjo deixou aberta a possibilidade... De os dois viverem uma vida normal... De marido e mulher... Viver uma vida normal de marido e mulher... Só era um caso... Só isso... Imagina... Os caras... Você vê que eles não entendem... Cara... O sexo... O sexo é uma coisa complicada no protestantismo... Eu estou te falando... Muitos católicos que saíram do catolicismo... E foram para o protestantismo... É porque não tiver... Eles têm sexo na cabeça 24 horas... Eu posso... Isso aí... Cara... Eu não vou ficar aqui colocando exemplos... Mas é a realidade... O caso mais conhecido é Henrique VIII... Exatamente... Hoje na igreja católica... Existem casais... Que são casados... E que vivem... O celibato... Pesquisa aí... Sobre casamento josefino... Que vem exatamente do nome... De José... Casamento josefino... Isso aí é uma realidade... É que isso aí... Não entra na cabeça do protestante... Ele não consegue conceber uma coisa dessa... Como que a pessoa consegue viver sem sexo... Como que um pastor vai se celibatar igual um padre... Não dá... Tem que ter sexo... Não pode viver sem... É um fetiche... Não pode... Mas vamos continuar aqui a publicação... Do nosso cidadão aí... Aí continua dizendo... Vejamos outras passagens da Bíblia... Sobre a família de Jesus Cristo... Tua mãe e teus irmãos estão lá fora... E querem falar contigo... Cara... Essa passagem não diz nada... É só trocar ali por parente... E a gente... Aí ele vai perguntar assim... Ah tá... Vai vir aquela velha... Aquela velha... Né... Aquele velho... Aquela velha pergunta protestante... Mas foi escrito no grego... Koine... No grego Koine... Existia uma palavra lá... Que era para primo... Outra para parente... Na verdade... É palavras que eles usam para primo... Na verdade... Sobrinho... Né... Primo... Mesmo assim... Que exista... Né... Mas é... Foi... Eu pergunto... Né... Agora... Né... Quem escreveu a Semptoginta? Foram... Judeus... Que falavam grego... Perfeitamente... E lá... Eles mantiveram o original... Quando foi o caso de Abraão... E Lot... Que era... Lot era sobrinho de Abraão... Ele deixou o original... Da cultura hebraica... Irmão... A mesma coisa... Aqui... O que acontece no Novo Testamento... Quem escreveu o Novo Testamento... Foram pessoas que sabiam o grego... Sim... Só que usavam palavras... Segundo a cultura hebraica... Imagina que eles não iam... Pensar assim... Ó... Aqui na minha... Aqui no... No Aramaico... É... Todo mundo é irmão... Mas eu acho que lá no grego... Tem uma palavrinha... Para definir um tal grau de parentesco... Você imagina... Gente... Você está falando com gente... Que é... Praticamente... Semianalfabetos... Né... Praticamente... Não sabe... Nem... Não sabia escrever nenhum aramaico... Nenhum hebraico... Precisava de um escriva ali... Para poder escrever alguma coisa... Sabe... Então... Enfim... Paulo... Paulo... Sabia escrever... Ler... Tudo bem... Mas nem todos sabiam... Então... Eles usavam no grego... Aquilo que existia dentro da cultura hebraica... Dentro do vocabulário da cultura hebraica... Por isso que quando... Quando chegava ali... O termo irmão... Para prima... Eles usavam irmão... Porque era... Segundo a cultura hebraica... Irmão... Era o grau de parentesco... Para todo mundo... Mas... Quer... Quer complementar aí... Ou... É bem... Isso mesmo... Eles chamavam... As tias... E as avós... De mães... Chamavam os primos... De irmãos... Chamavam os tios... E os avós... De pais... De pais... É... Não é o que discutir... Não é o que discutir... Eu vou pegar uma passagem aqui... Só para vocês terem uma ideia... Que é do Antigo Testamento... Eu peguei... O que? No texto grego... Lá no Septuaginta... É no caso de Sansão... Deixa eu ver se eu acho a passagem aqui... Eu estou com ela em mãos aqui... Espera aí... Deixa eu ver aqui... É no caso de Sansão... Vamos ver aqui... Espera aí... É... Eu não vou achar a passagem agora... Na verdade... Depois achando a passagem... Eu coloco para vocês... Né? Mas o que acontece... O que a Igreja Católica... O que a Igreja Católica ensina... Dessa passagem aí... A Igreja Católica... O ensinamento da Igreja... É de que... É... Essa passagem se refere... A... A esses... Irmãos de Jesus... Citado no início aí... Desse texto aí... Desse retardado, né... Que é Tiago... Simeão... José... Tudo mais... E... E Judas... E... E essa que é chamada de mãe... É... Na realidade... É a irmã de Maria... Que é uma daquelas que está aos pés da cruz lá... No momento da crucificação... É aquela lá... Que na realidade... É... Nessa passagem... É chamada de mãe de Jesus... Mãe do Senhor, né... Então... Na passagem de Sansão... Eu vou... Depois eu pego e posto para vocês... Sansão... Vai atrás de uma filisteia... Né? De uma mulher entre os filisteus... E o pai de Sansão... Ele diz... Não encontrastes entre os teus irmãos... E tuas irmãs... Alguém para casar? O que que o pai de Sansão estava dizendo ali... Para ele casar com a irmã dele mesmo... O carnal? Não... Alguém que era compatriota ali... Alguém diz... Né? Da tribo... Geralmente... Né? Por causa que eles separavam em tribo... Nas tribos de Israel... Nas doze tribos... Né? Alguém da sua própria tribo... Tá? O pai de Sansão falando... Não encontrastes entre os teus irmãos... Alguém para casar? Né? Imagina... Se fosse levar o pé da letra... Ia casar com a irmã... Ia cometer um incesto... Um pecado ainda... Meu Deus do céu, gente... Mas continuando aqui... Ele vai citar aquele texto também... De 1 Coríntios 9... No capítulo 9... Versículo 5... Não temos o direito de levar conosco... Aqui eu quero que todo mundo preste atenção... Gente... Presta atenção no pulo do gato que ele deu aqui... Eu não percebi que ele tinha usado essa passagem... Certo que ele vai usar isso aí? Vai... Mas eu vou mostrar uma coisa... Prestem atenção, gente... Ó... Ó... Vamos lá de novo... Não temos... Desculpa aí que eu tô com gripe, gente... Mas vamos lá... Não temos o direito de levar conosco... Três pontinhos aqui, ó... Cês tão vendo aqui, ó... Três pontinhos... Os demais apóstolos e os irmãos dos senhores Cefas... Olha só... Olha o que que ele tirou aqui... Eu vou mostrar... Deixa eu pegar na Bíblia online aqui... Bíblia online... Eu vou mostrar o que que ele cortou aqui... Pra que vocês... Né... Vocês não, né... Católico é inteligente... Mas pra tentar enganar o próprio protestante, gente... Primeira Coríntios... Aqui... 9,5... Vou mostrar... Não, cara... São desleais, velho... Sério... Presta atenção aqui, ó... 9,5... Dá até vergonha, velho... Sabe? Vamos lá... Vamos lá aqui... Que eu vou te mostrar aqui... Porque eles conseguiram também adulterar a Bíblia Sagrada, gente... Mas eu vou pegar aqui a passagem... O que que diz na passagem aqui, tá? Deixa eu ver... Olha o que diz... Não temos nós o direito... De deixar que nos acompanhe uma mulher... O que que tá escrito aqui? Uma mulher irmã... Na verdade que não é mulher... É esposa... Seria uma esposa... Irmã... A exemplo dos outros apóstolos... Do Senhor... O irmão dos outros apóstolos... Dos irmãos do Senhor... E de Cefas... Tá aqui, olha... Uma mulher... Irmã... Irmão aqui sendo tratado como... Que é discípulo... Seguidor... Tá? Que não é exatamente uma esposa... Porque não tem o possessivo... Como eu falei aqui... Sua... Seu... Tá? Que seria uma mulher... Seria uma freira... Alguma coisa... Aqui tratando... E se você pegar o texto grego... Tá lá... Adelfos... Né? Adelfos... Mulher... Irmã... Presta atenção, Robson... Você não vai conseguir ler aí, cara... Ele... No texto... Onde tá lá... Mulher... Irmã... Ele colocou três pontinhos... Pra tirar... Pra tirar o sentido... Que discípulos... Os discípulos também... É muito desonesto... Irmãos... É muito desonesto... É muito desonesto... Deus do livro... Caramba... Eu quero esse cara aqui comigo... Sério, velho... Eu quero esse cara... Por favor... Traga esse cara pra debater comigo... Por favor, gente... Sério, velho... Eu quero ver... Você não aguenta 15 minutos... E quando a Bíblia fala que Jesus apareceu depois de... Ressuscitado pra mais de 500 irmãos... Exatamente... E quando Jesus Cristo fala pra Maria Madalena... Diga aos meus irmãos... Que eu ressuscitei... Maria Madalena vai aos discípulos... E diz isso pros discípulos... Enfim, cara... Isso é desonestidade pura... E olha... Que eu não li... Eu tô lendo... Gente... E quando o João escreve nas cartas dele... Ele chama os discípulos dele de filhinhos... Exatamente... Ele tá escrevendo pros filhos dele... O João... Olha como é fácil refutar um protestante... Gente... Eu não li... Eu tô lendo agora esse texto... Gente... Eu não preparei nada... Tô aqui lendo e refutando... Como é fácil refutar... Um protestante... E aí ele vai citar um outro texto aqui... Robson... Olha só... Depois disso... Desceu para Carfanaú... Com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos... Olha só aqui... Citando... Como eu falei, gente... Carfanaú... Também são... Agora eu não vou localizar certo... Se era a cidade da Galiléia ou perto da Galiléia... Ali era comum... Todo mundo ser tratado como irmão... Porque era da mesma região... Depois eu vou mostrar isso mais... De uma forma mais específica aqui... Que todo mundo da mesma região... Também era tratado como irmãos... As pessoas vindas de Nazaré... Carfanaú... Carfanaú... Também... Eles tratavam como irmãos... Mas nessa hora aí... Jesus está com os irmãos de boa... Que momento que eles brigam? Eu não entendo isso aí, cara... Eu queria que eles explicassem... Esse tipo de coisas... Sabe... Eu não queria que eles pegassem texto... Ficassem fazendo malabarismo... De interpretação... Eu queria que eles... Eu queria coisa mais objetiva... Pragmática... Me explica... Cadê os irmãos de Jesus? Quando ele deixa a Maria... Aos cuidados de João... Ah... Eles deram no pé... Mas deram no pé... E que momento? Porque aí o Cristo acabou de ler... Diz que Jesus desceu... Para Cafanaú com seus irmãos... Que momento que eles brigaram... É umas coisas que... Não sabe, cara... É foda, velho... Tem que ser muito... Bitolado... Muito debil mental... Para acreditar nessas coisas, cara... Tem um texto lá... Acho que é em São Marcos... Que diz que... Nem seus irmãos criam nele... Então o que acontece? O fato também de... Sei lá... Vamos supor que seja irmão carnal... O fato de um suposto irmão... Não acreditar que Jesus Cristo... Fosse o Messias... Não quer dizer que ele era contra Jesus Cristo... Não quer dizer que ele perseguia Jesus Cristo... Entende? A mesma coisa... Eu não acredito... Por exemplo... Que meu irmão é o Superman... E aí? E se ele quiser falar que ele é o Superman... Eu não acredito... Nem por causa disso... Eu vou ficar contra ele... Vou falar que ele é... Que ele é um impostor... Que tem que ser morto e crucificado... Uma coisa não tem nada a ver com a outra... Esses protestantes... Eles criam uma paranoia... Uma paranoia... Sabe? Não dá... O cristianismo deles não é o mesmo... Pregado pelos apóstolos... Mas agora vai citar aquele texto ali... De Gálatas... Que você citou, Robson... Presta atenção... Depois... Passados três anos... Três anos da conversão de Paulo... Se eu não estou enganado nesse texto... Fui a Jerusalém para ver Pedro... Que é Cefas... E fiquei com ele quinze dias... E não vi nenhum outro dos apóstolos... Senão a Tiago, o irmão do Senhor... Segundo ele, aquilo... Tiago é o irmão do Senhor... Pronto, acabou... Só que era apóstolo, cara... Apóstolo, apóstolo, apóstolo... E aí o Robson vai falar melhor do que eu... Quantos Tiago os apóstolos tinham? Tiago maior... Que era irmão de João... E Tiago menor... Que era primo de Jesus... Ah, mas quem eram os pais desse Tiago? Não era Maria? Não... Você pega as listas dos apóstolos... Pode pegar... Dá um Google aí... Lista dos apóstolos na Bíblia... Vai falar quem eram os pais do Tiago menor... Vai falar Tiago... O chamado menor... Filho de Alfeu... Esse Tiago de Atos dos Apóstolos... O que Paulo disse que encontrou... É Tiago menor... Filho de Alfeu... Pô... Ai, meu Deus do céu... Por isso que eu não tenho paciência, velho... Ó, Robson... Mateus 10... Versículos... 2, 3 e 4... Eis os nomes dos doze apóstolos... O primeiro... Aqui já tem aqui... O primato de Pedro... Olha só... O primeiro... Simão chamado Pedro... Depois... André, o seu irmão... Aí vem... Tiago, o filho de Zebedeu... E João, o seu irmão... Então já encontramos aqui um Tiago... Que é o filho de Zebedeu... Continuando... Felipe e Bartolomeu... Que seria o Natanael... Tomé e Mateus... O publicano... E Tiago, filho de Alfeu... Aí para terminar... Vem... Tadeu... Que é Judas... Judas Tadeu... Simão... E Judas Iscariotes... Então, enfim... Não tem nenhum outro Tiago aqui... A não ser o filho de Alfeu... E o filho de Zebedeu... Se esse cara souber... De algum outro Tiago... Apóstolo... Que não seja... Filho de Alfeu... Ou Zebedeu... Pega o texto bíblico... E mostra para a gente... Eu realmente estou esperando isso... Cara... Há mais de 20 anos... 20 anos esperando... Esse terceiro Tiago... É isso que eu ia falar... Cris... Eu não sei que... Na realidade... Eram 13 apóstolos... Eram 13... Aí tinha 3 Tiago... O outro Tiago lá... Meu... É muita demência... Véio... Pra quê... Mano... Você que é protestante... E está assistindo a gente... Para... Para... Dá tempo ainda... Para... Está feio... Está ficando feio... Não volta mais... Esse assunto não... Que fica muito feio... Para a sua cara... Que é isso... E ele mostra os textos... Os textos que desmente ele... Esse texto de Gálatas... Eu nem vi... Para a verdade... Eu nem li tudo... Só li o primeiro parágrafo... Lá que fala... Que os irmãos de Jesus... Eram 6... Nem li o resto... Mas esse próprio texto... Que ele mostrou de Gálatas... Desmente ele... Ele mostra... Ele mostra... Ele dá um tiro no pé... Ele mostra um texto... Que desmente ele... Putz... Esgrilo... E olha... Antes que ele cite... Eusébio... Ele vai citar Eusébio de Cesareia... Depois... Na resposta que ele tentou... Dar aí... Para o Robson... No debate... Gente... Mas Eusébio de Cesareia... Tá... Pegando aqui o... Cara... Como eu gosto desse livro... Eusébio teve lá... As complicações... Com o quarianismo... Tudo... Mas... Historiador... Não teve outro... Ele e José... Estão ali... Junto... Lado a lado... Eusébio de Cesareia... Ele vai falar assim... Houve... Dois Tiagos... O justo... Que foi lançado... Do pináculo do templo... Que foi morto... Que seria... Esse Tiago... O menor... E o outro... Que foi o decapitado... Que seria... Tiago... O maior... Então... Ele vai citar Eusébio... Depois... Lá no debate... Que ele teve lá... Com o Robson... Só explicando aqui... Gente... Eusébio... Já diz... Está lá em História Eclesiástica... Podem ler... Tem como baixar... O livro aí... Na internet... Gratuito... Pode ir lá... Houve dois Tiagos apenas... O que foi morto... Lançado do pináculo do templo... E o outro Tiago... Que foi morto... Decapitado... Eusébio afirmando... Então... Quando você... Presta atenção... Todos eles agora... Tentam usar a Patrística... Então é muito importante... Que o católico tenha conhecimento... Da Patrística... Pelo menos esses livros... De Santo Irineu... Lá contra Heresias... História Eclesiástica... O livro... Santo Agostinho... Os livros de Santo Agostinho... Porque eles vão tentar usar isso... Contra a gente... Então você tem que ter o conhecimento... Para poder refutar... Quer cumprimentar alguma coisa... Robson? Não Cris... Entrou nessa alçada... Que você domina aí... Mas... Nenhum momento... Nenhum momento... Aparece terceiro ou quarto Tiago... Não... É como o Cris falou... Sempre esse Tiago aí... Que é citado na Patrística... Ele é alincado com o Tiago Menor... Pelo amor de Deus... Tiago Menor... Que foi eleito bispo de Jerusalém... Por isso que quando houve o concílio de Jerusalém... Tiago lá também tomou a palavra... Para falar... Por isso que Tiago tomou a palavra para falar no concílio de Jerusalém... Porque ele era bispo de Jerusalém... Por isso que o Paulo... Fala que quando foi para Jerusalém... Só achou Tiago e Pedro... Porque Tiago era bispo de Jerusalém... E é o mesmo bispo de Jerusalém... Que é citado depois... Por Egésimo... E depois por... Eusébio... Não inviste terceiro ou quarto Tiago... Isso aí é delírio... Então... Caros ouvintes que estão acompanhando... Gente... Pode deixar a pergunta aí no chat... Que depois eu vou tentar ler... Fica tranquilo... Eu só estou passando aqui... O texto que o cidadão escreveu primeiro... Mas depois a gente vai tentar ler todas as perguntas... Essa questão de São Paulo... Ter ido a Jerusalém... Para se encontrar com São Pedro... E depois dos outros apóstolos... Encontrou com Tiago... O irmão do Senhor... Gente... Tiago era conhecido como irmão do Senhor mesmo... Todo mundo chamava ele de Tiago... O irmão do Senhor... Tanto que Eusébio de Cesaré... Em história eclesiástica... Ele vai dar um ênfase nisso... Que ele era conhecido como irmão do Senhor... E ele era... Só que Eusébio já vai falar assim... Ele era conhecido como filho de José... Nenhum momento Eusébio fala que ele era filho de José... Olha só... Fala que era conhecido como filho de José... Também... Presta atenção que Eusébio... Ele vai elucidar tudo isso... E depois ele vai citar... Mais para frente... Na sucessão do trono de Jerusalém... Ele vai citar que depois de Tiago... O trono foi dado a um outro primo... De Jesus Cristo... Que era Simão... Outro primo... Por que outro primo? Porque Tiago era... Na verdade... Primo de Jesus Cristo... O fato de ele ser conhecido como irmão do Senhor... Porque vem da cultura hebraica... Todo mundo... Ele era realmente... Ele era... Tiago era muito conhecido... Tanto que ele é citado até por Joséfo... Ele foi um nome... Um grande nome... Ele era respeitado... Tiago era respeitado entre os fariseus... Ele era o único apóstolo ali... Que conseguia colocar respeito... Se colocar de uma forma respeitosa perante os fariseus... Os fariseus tinham até... Na verdade... Sentiam até medo do Tiago... Só para você ter uma ideia... Por isso que ele se tornou o bispo de Jerusalém... Não foi do nada... Que colocaram ele como bispo de Jerusalém... E esse fato ficou marcado... Que ele era Tiago irmão do Senhor... Por ser parente carnal de Jesus Cristo... Depois eu vou explicar um pouco mais... O porquê ele é... Essa questão da carne... Quer complementar aí o Robson? Não, pode continuar... Pode continuar... Então assim... Já está terminando o texto do Cidadão... Não é muito longo não... Vamos lá... Contra o argumento... De que era costume naquela época... O tratamento de irmãos... Para todos os parentes e discípulos... Lembramos que... Nas passagens acima... Vê-se nítida a diferença... Entre ser apóstolo, discípulo... E ser irmão do Senhor... Sim... É diferente mesmo... Porque o irmão do Senhor... É porque ele era parente do Senhor lá... Entendeu? Ele era um parente próximo de Jesus Cristo... Apóstolo também era citado como irmão... Por ser um apóstolo e discípulo também... Então é só enquadrar dentro do contexto... Você vai conseguir identificar... O irmão que era apóstolo... O irmão que era apóstolo... O irmão que era só um discípulo... E o irmão que era parente de Jesus Cristo... E continuando... E mais... E foram ter com ele... Sua mãe e seus irmãos... E não podiam aproximar-se dele... Por causa da multidão... E lhe foi dito... E lhe foi dito... Estão lá fora... Tua mãe e teus irmãos... Que querem ver-te... Que querem ver você... Aí ele continua aqui... E ademais... Não consta que Maria fizesse foto de castidade... Olha só... Não consta que Maria fizesse foto... Do mesmo jeito... Vamos supor aqui... Beleza... Não vou entrar nessa questão... Se Maria fez ou não o voto de castidade... Mas também não consta... Um terceiro Tiago... Que era incrédulo... Perseguia Jesus Cristo... E se tornou da noite para o discípulo... Apóstolo e bispo de Jerusalém... Não consta da mesma forma... Nas escrituras... Né? Se ele acha que aqui... Não consta... A gente consegue... Encontrar e identificar... A castidade de Maria... Mas ele nunca vai conseguir... Identificar isso... Gente... O protestante nunca vai conseguir... Mas se ele quer isso... De uma forma literal... Eu peço para que ele traga... O texto no qual... Um suposto Tiago... Filho de Maria e José... Que era incrédulo... Perseguia Jesus Cristo... Desonrou o pai e mãe... Da noite para o dia... Se tornou apóstolo e bispo de Jerusalém... Eu estou esperando esse texto... Faz 20 anos... 20 anos... E olha que eu vou ser... Oh, Robson... Eu fui legal... Né? Eu dei até a oportunidade... Dos protestantes... Me trazerem um texto apócrifo... Pode ser apócrifo... Que seja lá do primeiro e segundo século... Um texto que não... Que não faça parte do cânon bíblico... Eu aceito... Mas eles não encontraram... Até agora... Faz 20 anos que eu estou esperando isso... E perceba, Cris... Que em todos esses textos aí... Que o cara apresenta... Em todos os textos bíblicos... Fora da Bíblia... Fala sempre dos irmãos de Jesus... Em nenhum momento fala dos filhos de Maria... Em nenhum momento fala que eram filhos de Maria... E continuando aqui... José, seu marido... Também não cogitou isso... O sexo... Não é pecado... Cara... Nunca ninguém falou que sexo era pecado... Gente... Nunca... A igreja católica nunca falou isso... Sexo é pecado... O cara não consegue entender... O cara... Esse é o problema do protestante... Você fala de celibato... Ele já resume que sexo é pecado... Porra... Uma coisa não tem nada a ver com a outra... Caramba... Vai estudar... Quando praticado entre casados... O anjo Gabriel... Anunciar a Maria o plano de Deus... De gerar no seu ventre o Salvador... E ao explicar o fato a José... Não exigiu dela a manutenção da virgindade... Nem a de José o sacrifício da abstinência... Beleza, cara... E aí... Velho... Quem insinuou que o anjo exigiu isso de Maria? Ninguém exige nada... Celibato, castidade... Isso é parte da própria pessoa... É um chamado... Isso é parte da própria pessoa... É um dom, na verdade... Mas vamos continuar... As mães do mundo inteiro... Podem gerar muitos filhos... Olha só o progressismo aqui... Está parecendo até... Está parecendo com as progressistas... Que vão lá no Morning Show, gente... Está parecendo o Fefito aqui... As mães do mundo inteiro... Podem gerar muitos filhos... Sério... Estou vendo o Fefito aqui no Morning Show falando isso... E paralelamente... Levarem uma vida na santidade... Beleza... Ninguém falou nada contra isso também... Mas vamos lá... Maternidade e santidade podem caminhar juntos... Que aula, gente... Que catequese... O sexo no casamento não é impureza... Olha... O sexo no casamento, gente... Não é impureza... Agora sei que eu vou para o céu... Eu estava preocupado... Ele analisa o judaísmo da época de Jesus... Com os olhos do cristianismo... Eu poderia falar para ele... Comer carne de porco... Também não é pecado... Qual cristão... Com exceção dos adventistas... Vai dizer que comer carne de porco é pecado... Para os judeus era... Então ele usa um conceito cristão... Ele usa um conceito cristão... Para fazer uma avaliação... A avaliação da cultura judaica da época... Bom... Mas agora que ele me absolveu... E disse que o sexo dentro do casamento... Não é um pecado... Agora eu estou realmente... Estou satisfeito... Eu sei que eu não pequei... Vamos lá... E fora Jesus... Sendo quatro homens... E no mínimo... Ah... Desculpa... Eu pulei aqui... José e Maria foram abençoados... Com uma prole... De pelo menos seis filhos... Aqui que ele citou o negócio de seis filhos... Afora Jesus... Sendo quatro homens... E no mínimo duas mulheres... Olha só... Ele conseguiu identificar nos textos bíblicos... Duas mulheres... Gente... Duas mulheres... Vamos lá... Assim diz a Bíblia Sagrada... Lembremos-nos... Finalmente... De que Maria... Deu a luz ao seu filho primogênito... Entrou no que eu queria agora... O Robson... Primogênito... Segundo o dicionário Aurelio... Ele pegou o dicionário Aurelio... Gente... O jumento pegou o dicionário Aurelio... Para fazer uma exegese bíblica... Sério, velho... Eu vou pegar... Tá vendo minha caneca do... Eu só não vou quebrar minha caneca do Palmeiras no chão agora... Porque é do Palmeiras, velho... Mas eu ia quebrar... Sério... O cara pegou o Aurelio... Foi... Quer saber de onde que tirou esse argumento? Tá bom... Vamos lá, gente... Olha lá... Você vai analisar um pouco mais a questão da prima-genitura? Vou, vou... Vamos lá... Vamos lá... Se você pegar o próprio tratado... A Virgindade Perpétua de Maria de São Jerônimo... Ele já vai explicar a questão do primogênito... Ele mata ali... Tá? Todo unigênito... Todo unigênito... É primogênito... Entenda isso... Tá? Ô protestante... Ô protestante... Você é filho único... Você é primogênito, filho... Você é primogênito... Não existe essa... Tá? Agora, nem todo primogênito... É unigênito... Por quê? Pode ter... O primogênito pode ter irmãos ou não... São Jerônimo já fala isso lá no século V... Mas vamos analisar... Vamos analisar melhor o texto, gente... Só para explicar uma coisa... Na cultura judaica... O primogênito... Era aquele filho... Que tinha direitos... Que os outros irmãos não tinham... Geralmente... Quem nasceu... O primeiro filho que nascia... Ele era chamado de primogênito... Porque ele tinha... Alguns direitos e regalias... Sobre os outros irmãos... Se, por exemplo... O... O... O pai morresse... A herança ficava para o primogênito... Se o filho de uma... Se uma cunhada... A esposa de um irmão morresse... Era o primogênito que cuidava dela... Se o pai falecesse... Era o primogênito que tinha que cuidar da mãe... Então... O primogênito... Não é necessariamente... É... O primeiro de muitos... O... O caso... O caso... O melhor caso para explicar isso... É o caso de... Jacó e Esaú... Jacó comprou de Esaú... Esaú é o filho mais velho... Nasceu primeiro... Ele era o primogênito... E Jacó... Comprou o direito... De primogênitura... De Esaú... Ele deu... Ele fez um ensopado lá... Deu para o irmão... E o irmão passou para ele... O direito de primogênitura... Quer dizer que ele... Com isso... Ele inverteu as coisas? Com isso... A Esaú passou a ter nascido... Depois de Jacó... E Jacó nasceu primeiro? Então... É somente uma questão de... De leis... De direitos... É uma questão de... De legalismo... Não tem nada a ver com... Ser o primeiro filho... Que nasceu de muitos... É o filho que tem o direito... De primogênitura... Entendeu? Então... Primogênitura... É uma questão de... Legalismo... É uma questão de... Ser necessariamente... O primeiro de muitos... É um direito... Que o primeiro filho tinha... Mas é um direito... Que inclusive... Ele poderia passar... Passar para o outro irmão... Como o Esaú fez com o Jacó... Entendeu? Não quer dizer... É o primeiro filho... Não quer dizer que teve o segundo... Terceiro... Quarto... Quinto... Mas aí... Eu vou entrar nessa questão... Porque eu tenho um artigo... Que eu escrevi... Chamado... Primogênito... De oito dias... Eu vou explicar exatamente... Isso que o Robson falou... Mas primeiro... Lá em Hebreus... No capítulo 1... Presta atenção... Gente... Ele nem coloca o texto... Ele só fala do primogênito... E coloca lá o capítulo e versículo... Eu vou explicar o porquê... Isso aí é sacanagem mesmo... Mas é coisa de protestante... Lá em Hebreus no capítulo 1... Versículo 6... E novamente... Ao introduzir o seu primogênito na terra... Diz... Todos os anjos de Deus o adorem... Aqui está falando de Jesus Cristo como primogênito de Deus... Então tem mais Messias... Tem algum Messias além de Jesus Cristo? Não... Só tem Jesus Cristo... Ele é o primogênito de Deus... Agora eu pergunto... Para ser primogênito de Deus... Segundo o entendimento desse protestante ligado ao jumentismo... Teria que existir mais uns dois ou três Messias no mínimo... E eu acho que ele acredita nisso... Mas vamos lá... O texto que ele citou é esse daqui... E deu à luz o seu filho primogênito... E envolvendo-o em faixas... Reclinou num presépio... Porque não havia lugar para eles na hospedaria... Isso aí é Lucas no capítulo 2, versículo 7... Lá em São Lucas... No mesmo capítulo, no versículo 22... Vai citar assim... Prestem atenção... Concluindo os dias da sua purificação... Segundo a lei de Moisés... Olha só... Vai entrar no que o Robson falou aí sobre a legalidade... Era uma lei... Concluindo os dias da purificação segundo a lei de Moisés... Quantos dias... Quantos dias... Seriam... Né... Esses dias... Oito dias... Então, do nascimento da criança... Contava oito dias... Para haver a purificação... Enfim... Eu não vou entrar nessa questão... Do porquê da purificação... Vamos falar que Maria era impura... Enfim... Isso aí é... Isso aí é para outra live... Mas enfim... Então, é assim... Segundo a lei de Moisés... Nasceu a criança... Oito dias vem a purificação... Então, concluindo os dias da sua purificação... Segundo a lei de Moisés... Levaram-no a Jerusalém... Para apresentar ao Senhor... Então, o que eles faziam? Depois de oito dias... Eles iam a Jerusalém... E faziam o que? A apresentação a Deus... E continuando o texto... Conforme está escrito na lei do Senhor... E o que está escrito na lei do Senhor? O texto diz... Todo primogênito... Olha só... Todo primogênito... Do sexo masculino... Será consagrado... Ao Senhor... E para oferecer o sacrifício... Prescrito na lei... Levaram ali duas rolas... Uma rola e dois pombinhos... Então, o que estava escrito ali? Todo primogênito... Depois de oito dias... Tinha que ser consagrado ao Senhor... Isso está lá no... Deixa eu pegar aqui os textos... Eu nem vou citar aqui... Está lá em Levítico... Capítulo 12... Versículo 1 ao 3... Está em Êxodo também... No capítulo 13... Versículo 1... Ao 3 também... Você vai ver a lei... Que foi... A lei mosaica... A respeito disso... Agora eu pergunto para esse cidadão... Eu queria que ele estivesse aqui... Eu queria que ele respondesse... Isso para mim... Tá? Jesus Cristo... Com oito dias... De nascimento... Oito dias depois do nascimento... Foi consagrado como primogênito... Quantos filhos Maria teve em oito dias? Quantos filhos? Porque segundo esse cidadão... Para ser primogênito... Tem que ter um irmão... No mínimo um irmão... Aqui está falando que Jesus Cristo já era primogênito com oito dias... Agora eu pergunto... Quantos filhos Maria teve em oito dias... Para que Jesus fosse consagrado como primogênito? Segundo o infeliz aí... Você não pode ser primogênito e filho único... Então... Nesse espaço de oito dias... Maria teve outros filhos... É a lógica desse cara aí... É a lógica desse cara aí... Pelo amor de Deus... Para que está ficando feio... Para que está ficando feio... Vem cá... Como que é o nome dele mesmo? Apologeta... Não sei do que... Cara... Por favor... Entra na live aqui... Eu sei que alguém deve ter passado para você isso... Você deve não ter dado bola... Entra na live aqui... Responde só essa pergunta... Quantos filhos Maria teve... Quantos filhos Maria teve... Em oito dias... Para que Jesus pudesse ser consagrado como primogênito... Segundo a lei do protestante... Não é segundo a lei mosaica não... E para terminar... Para terminar a pataquada desse texto aqui... Ele vai citar o Aurélio... Achando que se faz uma exegese bíblica com o dicionário Aurélio... Mas não se faz exegese bíblica com o dicionário Aurélio... Se faz com léxico... Então, enfim... Para você ver... O cara não entende nada de teologia... Até me embrulha o estômago... Mas vamos lá... Jesus foi, portanto, o filho mais velho de José e Maria... Pode falar aí, Robson... É igual quando a gente está debatendo... Veneração... E o cara vem com o dicionário... O cara vem... Não... Venerar... Não, mas o dicionário está aqui... Venerar é a mesma coisa de idolatrar... Veneração é a mesma coisa de idolatria... Eu falo... Sim, meu irmão... Mas continua lendo as outras definições também... Continua... O que mais que significa... Ah... Adorar e honrar... Ah, então... Quando você honra a Deus... Você está idolatrando... Quando você honra seus pais... Você está idolatrando... Quando você adora a Deus... Você está idolatrando... Não, é diferente... Ah, mas na Aurélio está igual... Se serve para veneração... Serve para adoração... E para honrar também... É o cúmulo... Eles usam... Como o Orlando... O saudoso Orlando Fedeli dizia... Eles usam o pai dos burros... Para fazer teologia... E fica burro... Usa o pai dos burros... E fica burro... E aí, continuando... Ele diz assim... Jesus, portanto... Ele usa os pais dos burros... E vira filho do burro... Jesus foi, portanto... O filho mais velho de José com Maria... Já na relação... Já na relação... Deus, pai... E seu filho... Aqui ele mente... Olha só... Aqui ele mente... Jesus é chamado de unigênito... E eu falei... Eu já até coloquei o texto de Hebreus... Para mostrar aqui... Em outro texto... Lá em Hebreus... Jesus é chamado de primogênito de Deus... Mas ele vai citar o texto de João... Aqui... João 3,16... Onde diz... Jesus é chamado unigênito... Ou seja... O único gerado do pai... Aqui, velho... Aqui é um texto de João... Certo? Que faz exatamente o que eu expliquei... Ali que São Jerônimo explicou... Todo unigênito é primogênito... Todo unigênito é primogênito... Mas nem todo primogênito é unigênito... São coisas diferentes... Uma coisa da outra... Lá em Hebreus... Jesus Cristo é citado... O primogênito do pai... Porque ele tem esse grau também... Uma espécie de grau de consagração também com o pai... É uma alusão... Mas também é chamado o que? De unigênito do pai... Por quê? Porque ele é filho único... O único Messias que existe... Mas enfim... Aí... Ele citou o versículo... E terminou achando que refutou os católicos... Isso aqui foi um texto copiado... Tá, gente? Eu já conheço a maioria das coisas aqui... Foi lá do nosso amigo Lucas Banzoli... Aí depois o Robson entrou no debate aqui... Aí o Robson entrou no debate... E colocou aqui... Vamos analisar... Vou ler o que o Robson escreveu aqui... Vamos analisar as coisas... Segundo esse texto... Antes de Jesus completar 12 anos... Ele não tinha irmãos... Já que no episódio em que ele foi esquecido... Por seus pais no templo... Não é mencionado mais ninguém... Além de Jesus, José e Maria... Quando Jesus tinha 30 anos de idade... Já são mencionados... Segundo o texto do nosso amigo... Seis irmãos... Entre os 12 e os 30 anos... Já um intervalo de 18 anos... Para que esses irmãos fossem independentes de seus pais... Ao ponto de não estarem sob o cuidado deles... O mais novo deveria ter no mínimo 15 anos... Talvez... Se subtraindo 15 anos de 18 anos... Tínhamos um intervalo apenas de 3 anos... Sobraria 3 anos... José e Maria teria que dar à luz a 6 filhos... No período de 3 anos... O Robson... Eu já sei o que aconteceu... São gêmeos... Nasceu 6 filhos de uma só vez... Lá do ventre de Maria... Fechou... Fechou... Matou a charada... Parabéns... Pronto... Pronto... Eu me rendo... Me rendo... Agora me convenceu... Teve sexto... Já teve sexto... O que ele vai falar? Ele vai citar Eusébio de Cesareia... Olha só... Ele vai... É claro... Você percebe... Você percebe... Por que eu não gosto de debater com o protestante na internet... Ele botou o texto... Aí eu fiz um questionamento... A Infeliz... Em vez de responder meu questionamento... Que foi uma... Meu questionamento foi uma dedução lógica... Ao invés dele responder... Ele veio com Eusébio... O que que ia ver Eusébio com o que eu falei? Isso mostra o que? Que esse cara não estava preparado para um debate... O negócio dele é copiar e colar... Ele tem no computador um monte de texto pronto... O que fugir daquele texto que está pronto dele... Ele não sabe responder... Você faz um argumento que foge... O que ele programou... Ele não sabe o que dizer... Aí ele vai pegar e copiar e colar aquilo que ele já tem... É assim que funciona com essas pessoas... Entendeu? Eles já têm o script pronto... Você fugiu do script... Dá um tilt na cabeça deles... É como você está falando com a porta... É como você está jogando xadrez com pombo... Eu falei... Eu fiz uma dedução lógica... Cronológica das coisas... Em vez dele... Me responder isso aí... Contra-argumentar isso aí... Ele veio com Eusébio... O que que Eusébio tem a ver com aquilo que eu disse? Então o protestante é assim... Ele joga o argumento... Você responde... Aí em vez dele responder aquilo que você falou... Ele vem com outro argumento que não tem nada a ver... É a tática deles, cara... A gente que está acostumado... A gente já sabe disso... Entendeu? Você começa discutindo com o protestante... Sobre veneração dos santos... Dali a pouco você já está discutindo... Assunção de Maria... Isso é de praxe... Mas Robson... Foi... Cara... Foi muito bom mesmo que ele citou Eusébio de Cesareia... Porque aqui ele deu o maior tiro no pé... Olha... Prestem atenção... Não sei se todo mundo está conseguindo ler aí... Porque está pequeno... Mas vamos lá... Ele vai citar o texto de Eusébio... Onde diz assim... Ao apelar Paulo ao César... E ser enviado por festo à cidade de Roma... Os judeus frustrados... Os judeus frustrados... A esperança que os induziu a conspirar contra ele... Voltaram-se contra Tiago... Irmão do Senhor segundo a carne... A quem os apóstolos... Os apóstolos tinham confiado o trono episcopal de Jerusalém... Ele deduziu... Segundo ele... O dicionário Aurélio... Eu acho que ele deve ter pego o Aurélio... Só pode... Que esse segundo a carne... Tiago... Irmão do Senhor... Segundo a carne... O segundo a carne... Corresponde ser irmão biológico... E eu... Cara... Esse cara... Eu sou... Neto do meu avô... Segundo a carne... Eu sou... Primo do meu primo... Segundo a carne... É lógico... Porque é o seguinte... Esse segundo a carne... Quando você vai falar de forma teológica... Quer dizer... Segundo a humanidade... Segundo o corpo físico... Ele está querendo dizer o seguinte... Ele é irmão de... Fulano... Irmão de Beltrano... Materialmente falando... Não espiritualmente... É isso que ele está querendo dizer... Você não sabe... Na Bíblia... Quando você lê a carne... Você não sabe o que quer dizer? Quer dizer que... Ele está se referindo à matéria... Fulano... Irmão de Beltrano... Materialmente falando... Não espiritualmente... Como eu chamo o Cris de irmão... Eu chamar o Cris de irmão... Eu sou o irmão dele espiritual... Agora eu... Chamar meu primo de primo... Não é uma coisa espiritual... É uma coisa carnal... Segundo a carne... É isso que o Zébio está querendo dizer... Robson... Eu vou primeiro colocar... A Bíblia é sagrada... Porque o cara é soloescripturista... Não sei nem se existe esse termo... A gente inventa agora... Mas então... O cara é da soloescriptura... Eu vou citar aqui... Romanos... Capítulo 4... Versículo 1... O que São Paulo diz em Romanos... Capítulo 4... Versículo 1... Que vantagem diremos... Pois... Que conseguiu Abraão... O nosso pai... Segundo... A carne... Segundo esse cidadão... Esse acéfalo... São Paulo estava dizendo... Que era filho... Carnal de Abraão... Que Abraão era o pai dele mesmo... Biológico... Cheque mate... Cheque mate... Matou Paulo... Matou... Matou... Cara... Eu estou até com vergonha... Desse protestante aí... Será que Paulo era filho... Filho direto de Abraão? Não... Tem mais... Eu vou pegar o próprio Eusébio de Cesareia agora... Eu vou pegar a história... Gente... Eu juro... Que eu não preparei isso aqui... Eu estou... Olha... Eu estou... Eu li agora... Os argumentos desse cidadão... Para você ver como é fácil refutar um protestante... Eu estou pegando tudo agora aqui... A refutação... Eusébio de Cesareia... O mesmo livro que ele citou... Preste atenção... O que o Eusébio fala... Em outro capítulo... Em outro capítulo... Eu não vou pegar o capítulo agora aqui... Porque está no PDF... Eu não consigo... Preste atenção... Vai falar assim... Depois do martírio... Depois do martírio de Tiago... Falando de Tiago ainda... Olha só... E a tomada de Jerusalém... Que foi lá... O sítio de Jerusalém... A destruição de Jerusalém... Que se seguiu imediatamente... É tradição... É tradição que os apóstolos e discípulos do Senhor... Que ainda viviam... Reuniram-se de todas as partes... No mesmo lugar... Juntos... Isso que diz Eusébio... Juntos com aqueles que eram da família do Senhor... Segundo a carne... É o mesmo Eusébio dizendo... Falando que esse segundo a carne... Que ele citou para Tiago... É porque ele era parentesco... Era da mesma família... Tinha um grau de parentesco... Não quer dizer que... Poderia bem ser... Sim... O irmão biológico... Que não é o caso... A gente está mostrando que não é o caso... Mas era um outro parente... Podia ser um primo... Sobrinho... Tio... Tinha... Tia... Tudo... Tudo era segundo a carne... Dentro da cultura hebraica... Para mostrar que fazia parte do mesmo clã... Da mesma família... Gente... Meu... O pior é isso... Os caras... Eles querem pegar... A patrística... Tá... Mas o que eles fazem... Eles vão lá no Lucas Manzoli... Pegam lá o que o Lucas Manzoli tirou um pedacinho... Adulterou... E acham que refutou alguém... Velho... Pega para alguém que leu o livro... O cara passa vergonha... O cara... Eles estão fazendo com a patrística... A mesma coisa que faz com a Bíblia... Eles estão adulterando... Estão tirando o texto do contexto... Estão interpretando... Cada um interpreta conforme a livre interpretação... Está demais... Eu não sei a que ponto vai chegar esse povo não... Está feio... Daqui a pouco a gente vai ter... História eclesiástica... Versão atualizada... Versão ferrada por Almeida... Mas então é isso... Já tem a versão ferrada por Manzoli... Mas é isso gente... Eu peguei aqui os argumentos... Deixa eu ver se ele colocou mais alguma coisa aqui... O Robson... Espera aí... Deixa eu ver... Aqui o texto aqui... Deixa eu ver se ele colocou mais alguma coisa que vale refutar... Porque as principais aqui a gente já refutou... Ele vai falar assim que Eusébio sabia o grego... Eusébio... Ele vai falar assim... Para o Robson... Não era assim... O livro de Eusébio foi escrito em grego... Gente... Se eu quisesse pegar alguém que sabia grego... Para se referir ao irmão do Senhor sendo primo... Eu pegava São Paulo... São Paulo sabia perfeitamente o que era um primo... O que era um discípulo... Sabia escrever grego, latim e hebraico... E mesmo assim ela dizia que os discípulos eram irmãos... Lá em 1 Coríntios... Lá no 1 Coríntios... Capítulo 15, versículo 5... Se eu não tenho enganado... Ele fala que Jesus Cristo apareceu para mais de 500 irmãos... E São Paulo sabia perfeitamente que existia termo para discípulo... É um termo específico para discípulo... Mas escreveu irmãos... Pegar Eusébio... Pegar alguém que sabia o grego... Para falar assim... Ah não... Mas podia ter escrito ali o termo... Termo primo... Cara... Não faz sentido... Entendeu? Por quê? Porque essa questão do Tiago, irmão do Senhor... Ficou conhecido... Ficou conhecido... Provindo... Que provinha lá da cultura hebraica... Mas vamos lá... Ele falou ainda assim... Ô Robson... Que... Deixa eu ver... Vocês alegam que o termo Adelpo... Não tem decisão semântica entre primo e irmãos... Né? É... Na verdade... Tal... Ah... Ele vai citar aqui... Ele vai citar... Segundo ele... Ele citou a concordância Strong aqui... Né? Mas... Ele vai citar aqui... Aqui... A Nepsus... É primo... Na verdade não é primo... É sobrinho... Já errou... A Delfos é irmão... E Sujenis... Aqui... Se eu não me engano... É assim que se pronuncia... É parente... A única coisa que ele acertou aqui foi Sujenis aqui... A Delfos... Vê que ele não colocou o que diz a concordância Strong... Tá? Eu vou tentar pegar aqui... Olha... Concordância Strong Online... A Delfos... Ele não citou o que... Escrevi tudo errado aqui... Mas saiu... Não... Ele não citou o que diz a concordância... Presta atenção aqui... Vamos ver... Vamos ver se eu achei... Se eu não me engano... Se eu não me engano... No Novo Testamento... Toda... Toda passagem que é falada do irmão... É... É o termo Adelfo... No Novo Testamento... É... Se eu não me engano... Só há uma... Só há uma passagem... Que eles usam... É... O termo primo mesmo... Só há uma... Que é quando chama Isabel de prima de Maria... Só aí que é usado esse termo no grego... Que se refere a primo mesmo... Primo... O resto é tudo Adelfo... Tudo Adelfo... É o irmão de sangue... Irmão de pai e mãe... Irmão espiritual... Deixa eu ver se nessa aqui... Eu consigo encontrar aqui... Ó... Presta atenção aqui... Olha... Adelfos... Está em inglês aqui... Significa irmão... Com certeza... Significa irmão... Tá... Membros da mesma religião... Da mesma comunidade... Olha só... Também Adelfos... Tá... É... Especialmente... Os que seguiam Jesus Cristo... Tá aqui escrito... Só que eu não vou conseguir pegar a concordância... O... O outro léxico... Eu não vou conseguir encontrar ele aqui agora... Gente... Mas tem outro léxico... O que vai falar exatamente que... Discípulo era considerado irmãos... Membro da mesma tribo... Era compatriota... Era considerado Adelfos... São vários significados... Vários significados... Que é o mais fácil que tem para encontrar online... Tá... Que vocês conseguem encontrar aqui... Tá em inglês aqui... Mas é... Dá para entender perfeitamente... Então assim... O cara já começou... Ele já está mentindo... Porque ele não coloca exatamente o que significa... Dentro do léxico... O que significa Adelfos... Tá... Ele só está colocando como irmão aqui... Não é isso... Cara... Né... Tem vários significados ali... Que dentro de um contexto... Vai aparecer como discípulo... Como irmão... Ou como um simples parente também... Deixa eu ver aqui se... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui... Em caso portanto... Ele vai falar sobre... Como que o cara tem coragem de mentir assim... Mentir na cara lavada... Na cara de pau... Sinceramente... Não... Se ele pegasse e tirasse o print... Da concordância ali... Ele ia colocar ali... Que até os discípulos que seguiam Jesus Cristo... Eram considerados irmãos... Se pegar o outro léxico... Que eu não vou conseguir encontrar agora... Você vai ver que vai mostrar... Que qualquer pessoa ali da mesma tribo... Da mesma região... É... Pessoa da... É... Do mesmo país... É Adelfos... Tá... Existe uma série de significados... É... Naquele caso que eu falei lá... Depois da ressurreição... Diz que Jesus apareceu para 500 irmãos... Mais de 500 irmãos... É... Os conterrâneos dele... As pessoas que... Né... Que moravam ali... Que era da mesma etnia... Pô... Bom... Então é isso... Gente... Eu não vou... Eu não vou... Ficar aqui agora... Lendo também... Todo o debate... Que várias pessoas ali colocaram... Vários comentários... Né... Então enfim... Vários católicos também... Aí... Já deu... Já foi suficiente... É... Vamos... 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 Aquele... Aquele questionamento que eu coloquei... Foi somente para... Para mim ter certeza... Se ele estava no copia ou cola ou não... Porque eles jogam argumento... Eles já... Prevém... O que o católico vai... Dizer... E eu... Eu gosto de debater com protestantes... Porque eu... Debato... Também usando a Bíblia... Quando eu vou debater com protestantes... Eu não... Eu não debato muito usando a patrística... Por causa da sola scriptura deles... Só que eles... Quando vêm debater com a gente... Eles veem já na certeza... Que você vai usar a patrística... Se você não usa... Se você foge do script... Do previsto dele... Se você joga o argumento... Que ele não está esperando... Ele não sabe o que responder... E foi o que aconteceu... Eu joguei um argumento... Que ele não esperava... Ele não teve como responder... Ele veio com a patrística... Por pouco que eu não falei para ele... Eu falei... Meu filho... Prova na Bíblia... Eu quero na Bíblia... Esquece a Eusébia... Eu quero na Bíblia... Eu quero na Bíblia... A Bíblia... O que vale é a Bíblia... Prova na Bíblia... Deu vontade de falar isso para ele... Eu não falei porque... Para não prolongar... Entendeu? Mas dá vontade de falar isso... Na hora que ele veio com a Eusébia... Eu falei... Meu filho... Eu não falei nada de Eusébia... Eu estou falando até agora... Eu estou debatendo com base bíblica... Cadê? Eu quero na Bíblia... Se não está na Bíblia... Não vem com esse papo para mim... Deu vontade de falar assim para ele... Entendeu? Mas é isso... Uma dica para quem está assistindo a gente... Se um protestante vem debater... Se você joga um argumento forte do que ele está esperado... Ele vai ficar doido... Vai ficar doido... Ele vai responder uma coisa que não tem nada a ver com o que você disse... É... Sempre assim... É... Sempre assim... E é um loop, gente... Porque... Ele sai... Ele sai daquele debate... Ele vai para uma outra comunidade... Uma outra página... Ele vai postar as mesmas coisas... Sabendo que foi refutado... Isso é ocorrendo... Em outro lugar... Ô, Robson... Eu vou dar uma lida aqui nos comentários... Antes de terminar a live aqui... Já deu uma hora e meia... Mandando um abraço para todo mundo aqui... Que participou do superchat aqui... Tá? Foi a todo momento aí... 35... 38 pessoas... Num feriado... Ó... 10 mesmo... Viu? E essa noite, Cris... Eu tirei a noite para... Eu estava de bobeira... A mulher foi dormir cedo... Eu tirei a noite para debater... Eu debati com esse cara aí um pouquinho... E teve um outro também... Que eu debati a respeito da Inquisição... Eu te mando o link... Os prints depois... No outro hangout... A gente pode falar sobre isso também... Que é outra... Outro caso que... Não adianta, cara... O cara é esquizofrênico... Você mostra para ele os fatos... Ele prefere acreditar no que ele acha... Entendeu? Não, mas o que eu acho é isso... Eu vou acreditar no que eu acho... Tá bom, meu filho... Então... Se você acha que você é um passarinho... Sai voando... Sai voando... Mas está marcado já... Meu próximo debate... Inquisição... Debate não... Ninguém vem debater com a gente aqui... O pessoal corre... Não adianta... Tinha um tal de Marivaldo que entrava aí... Só para tumultuar... Mas os caras dificilmente... Vêm debater... Mas tem a Cileide aqui... Já mandou um abraço... Cileide... Tamo junto... O Vinícius perguntando... Onde foi esse debate... Foi lá na... Na comunidade do Osvaldo... Se não estou enganado... Jesus é o caminho... Denis Alves aqui... Boa tarde... Macabeus e Robson... Boa tarde... Vinícius Ferreira aqui... Oscar Gomes também participando... Vocês fariam um debate com o Lucas Banzoli... Gente... Eu já debati tanto com o Lucas Banzoli... Você nem imagina... Sinceramente... Sinceramente... O Lucas Banzoli... Para começar... Ele tem vergonha da própria voz... Ele vai debater... Ele não faz debate... O Lucas Banzoli... Iago Martins... Esse povo aí... Ele não gosta de debate... Eles é igual o Gaião... O Gaião... Esse dia eu fui ver um debate dele lá... Ele debateu o católico lá... O católico acho que tinha... 14... 15... 16 anos de idade... Mas assim... Eu já debati tanto com o Lucas Banzoli... No tempo do Urkut... Depois... Tanto que ele enjoou... Daí ele me bloqueou... E depois ficou aquele negócio dele... Ter o site dele... Ter o meu... A gente acabava... Uma hora refutando um... Refutando outro... Mas ele não aceita debate assim... Tanto que o... Olha só... O Rafael Rodrigues... Lá dos Apologistas Católicos... Falou que pagava a passagem dele... De avião... Para ir até Salvador... Debater com ele... E ele não foi... Então... Aí falou que não tinha microfone... Que não podia debater... Porque faltava o microfone... Faltava a voz... Não o microfone... Aí o Jesus... Ao caminho... Dizendo aqui... É incrível como o protestante... Fica rodando... Como peão... Maluco... Na mesma coisa... Vamos ver... Para debater com o Banzoli... Basta o Cris... Na padaria... Gente... Sinceramente... Cara... Na verdade... Não tem muito o que debater com o Lucas Banzoli... Porque tudo que ele já postou... Toda... Eu já refutei... Tem vários vídeos ali... Que eu já refutei... Artigos que eu escrevi refutando... E outros também... O Cláudio Campos... O Conde também... Então enfim... Cara... E ele não aceita debate... Não adianta... O negócio dele é o cara lá do... O tal do Adventista lá... Que eu esqueço o nome... Bruno Quadros acho... O negócio dele é ele... É isso... Vamos lá... Chame o Rafael Rodrigues... Olha... Cara... O Vinícius... Eu já falei com o Rafael Rodrigues... Esses dias... Mas está muito atarefado... Gente... Ele não está conseguindo... Nem cuidar do próprio site... Ele não vai dar para ele participar... Pelo menos por enquanto não... De uma live aqui... Só a escritura... Fernando Santos... Só a escritura do Banzoli... Inclui... Falar que Jesus vivia... Em uma família desestruturada... Puta que pareu... Bom... Mas é isso gente... É isso que o Robson falou... Segundo os protestantes... Era uma coisa totalmente desestruturada... Não tinha santidade nenhuma... Era Maria de um lado... Os irmãos do outro... Pá... Enfim... Vai entender né... Eram os irmãos largando a própria mãe... Ao pé da cruz... Vendo o filho sendo crucificado... Gente... Você tem noção do que é isso? Você que é protestante... Você acredita nessa baboseira... Nessa porcaria... Isso é uma... Isso é uma desgraça... Estou falando sério... Isso é uma desgraça... Isso é uma teologia desgraçada... Achar que... Que um filho vai largar a mãe... Desesperada... Vendo o outro... O irmão sendo crucificado... Não existe uma teologia dessa... Não existe gente... Não existe... Mas enfim... Mas vamos lá... O Arthur perguntando... Esse vídeo se trata do quê? Bom... Eu acho que já deu para acompanhar aí... Foi uma refutação aí... No debate que o Robson teve... A respeito do... Na Virgindade de Maria... E já convidando o tal... Do Apologética Evangelica... E se quiser participar... Está convidado... Está convidado... Hoje não mais... Porque... Vai terminar a live daqui a pouco... Mas um outro dia... A gente marca aqui... E você me responde... Os questionamentos... Tanto do Robson... Como os que eu fiz aqui agora... René Fraga... O que vocês têm a dizer... Sobre o Iago Martins? Iago Martins... Tergindo no tweet dele... Que vocês... Inquisição Online... Conde... Bom... Eu não fui citado não... O submundo... São o submundo do roman... Do romanismo... Fala aí Robson... Então... Eu não tenho Twitter... Aí... O rapaz lá me marcou... Na comunidade do Pérolas... Aí mostrou três prints lá do Iago... Aí eu peguei... E publiquei no Pérolas... Esse sprint aí... Aí o sprint rodou... Aí o Cláudio viu... O Maurício viu... Mas é... Na cabeça dele... É assim... O católico verdadeiro... Segundo aquilo lá que ele pensa... Que ele escreveu... O católico verdadeiro... É o que é escrito no meu canal... E me segue... Católico que não é escrito no meu canal... E não me segue... E não concorda comigo... É submundo do catolicismo... Então... Fazer o quê, né? Mas pelo menos a gente é notado... Eu tenho no meu... No meu antigo canal... Eu fiz três vídeos... Respondendo esse canalha... E nesse canal que eu estou atual... Eu peguei... Reupei esses três vídeos... Vale a pena ir lá e... E assistir... Né? Deu uma... Surra de Havaiana de pau nele... Mas é isso... É submundo do catolicismo... Vai te cantar, meu filho... Católico que segue você... Que é inscrito no seu canal... Iago... É o churume do catolicismo... É o churume... É o tipo de católico... Se sair... Não faz falta nenhuma... Entendeu? O Jesus Alcabim... Falando aqui... Que esse... Os protestantes... Quando é para defender as teorias malucas... Usam até a patrística... Na verdade... Assim... Eles... Na verdade... Eles adulteram a patrística... Na verdade... Não conseguem usar sem adulteração... A patrística... É... Vamos lá... É... Você tem um vídeo aí no seu canal... Né, Cris? Você fez um vídeo... Falando sobre... Algumas adulterações aí... Da patrística? Se não tiver... É bom gravar... Porque... Esse tal de Lucas Manzola... Ele fez... Escreveu... Acho que um ou dois livros... Não sei... Sobre a patrística... Cara... O cara adulterou um monte de coisa... Inventou... Trocou palavras... Tirou palavras aqui... Colocou palavras... Tirou palavras daqui... Colocou outra palavra onde não existia... Que tipo de credibilidade tem um cidadão desse, meu filho? Eu tenho vergonha... Se eu ver um católico... Eu juro pra você, Cris... Eu te juro... Se eu ver um católico fazendo um negócio desse... Eu sou o primeiro a gravar um vídeo... Descendo o pau e esculachando... Se eu ver um católico... Adulterando as coisas... Pra ter fundamento pra argumentar... Eu sou o primeiro a esculachar o cara... Entendeu? Mas católico não faz isso, cara... Não precisa... Você tá do lado da verdade... Você não precisa inventar coisa... Agora o cara faz... Escreveu um livro sobre patrística... Tem texto ali que ele... Altera uma palavra aqui... Acrescenta uma palavra ali... Subtrai uma palavra de lá... A credibilidade tem um cidadão desse, cara... Canalha... Canalha... Mas é... Exatamente... Mas sem a... Cara, só pra você ter uma ideia... Pra escrever um artigo... Eu... Cara, eu faço tanta pesquisa... Mas tanta pesquisa... Porque não é fácil não, gente... Você vai encontrar... Eu... Também... Ninguém leu todos os livros... Do mundo... Então... Muitas coisas eu pego... Apenas uma citação que eu encontro aqui e ali... Mas eu tenho que ir lá... Pesquisar pra ver se tá correto... Se o que tá no livro foi escrito aquilo mesmo... Às vezes você não tem... O livro não tem em português... Você tem que procurar um livro lá em inglês... Tem que fazer uma tradução... Sabe? E não... Sim... Cara, eu... Por exemplo... Um inglês básico aqui... Então... Nem sempre eu sei se eu traduzi corretamente... Eu vou pesquisar com outras pessoas... Pra ver se eu realmente traduzi aquilo... Fiz a versão correta... Entendeu? E os caras não se preocupam com isso não... Eles vão lá... Mudam a palavra... Enfim... Uma palavrinha que você muda na Bíblia... É sagrada, gente... É... Você pode... Cometer vários absurdos aí... Cometer vários pecados, na verdade, né? Se você trocar a Dutera por a Dutera... Você já viu o que acontece, né? Come a mulher do vizinho... Mas é... É esse jeito aí, gente... Ó... Gilmar Ribeiro participando... Cris... Um dos administradores... É o tal Thiago Dutra... Acho que é da página lá... Vamos ver... Tá pequeno, Cris... Não entendi o porquê... Falando... É só aumentar a qualidade pra ver... Ah, tava pequeno o texto, né? Infelizmente, tava pequeno mesmo, gente... Mas eu acho que... Depois, você expandindo a tela... Dá pra ver melhor, viu? Ele também disse que São Jerônimo... Não acreditava que a Igreja de Roma... Não tinha inspiração para definir o Canombi... Porque, cara... Esse cara é um retardado, gente... São Jerônimo aceitava o Conselho de Nicea... Olha o pensamento desse povo... Uma hora, eles falam o seguinte... Não, Constantino criou a Igreja Católica... E Constantino obrigou todo mundo a ser católico... Esse é o argumento... Dali a pouco, eles falam... Não, o sínodo de Ipona não era católico... O sínodo de Cartago não era católico... Agostinho não era católico... O Jerônimo não era católico... Não é... Uma hora, eles falam que Constantino... Obrigou todo mundo a ser católico... Outra hora... Tinha um monte de gente lá... Que tinha outro... Inclusive, faziam outros sínodos... Que não eram católicos... É esquizofrenia... Entendeu? Esquizofrenia... O cara vem falando... Eu já vi isso, Cris... Agostinho não era católico... O sínodo de Ipona... Não tem nada a ver com Roma... Pelo amor de Deus... Pior do que isso, Robson... Eu já ouvi o protestante dizendo... Que a Igreja Católica matou Santo Agostinho... Porque ele queria apenas ler a Bíblia Sagrada... Eu não tenho esse print mais... Isso aí foi no começo... Logo que eu coloquei o site no ar... Isso lá em 2011... Se eu não estou enganado... Cara, o cara falou isso... Sinceramente... Falou desse jeito... E por mais que eu colocasse ali... Argumentos e textos de Santo Agostinho... Defendendo a Igreja Católica... Falando que era católico... Não Santo Agostinho... Porque o pastor dele falou... Que Santo Agostinho foi morto pela Igreja Católica... Porque ele queria apenas usar a Bíblia Sagrada... Tem essa... O comentário que você leu aí... Foi a respeito de São Jerônimo, né? O que ele falou mesmo? Isso... Peraí, deixa eu ver... São Jerônimo não aceitava o cânon da Igreja Católica... Não aceitava... Ele que fez a Vulgata Latina... Puta que pariu... O que acontece é o seguinte... São Jerônimo... Quando o Papa pediu... Para São Jerônimo... Escrever a Vulgata Latina... Jerônimo não concordava... Com o... O cânone... Estabelecido pela Igreja... E ele escreve uma carta para o Papa... Dizendo isso... Ele escreve... Mas só que ele escreve falando o quê? Eu não concordo... Mas como é o senhor que está mandando... E do senhor não pode vir nenhum erro... Eu aceito e faço... É isso... Vai ler a carta que São Jerônimo escreveu para o Papa... Se eu não me engano era o Papa... Que Papa que foi? Gelásio? Não, era... Damaso... 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 Estudou... Traduziu para o latim... Pronto... A mesma coisa Agostinho... Agostinho, Cris... Não concordava com o cânone... Que nós temos hoje... O cânone bíblico... Ele não concordava... Tanto é que ele... Ele... Escreveu... Né... Se não fosse... Como que é? Eu não acreditaria... Nas Sagradas Escrituras... Se não fosse pela autoridade da Igreja Católica... O Agostinho não queria... O cânone que a gente tem hoje na Bíblia... Só que ele aceitou... Ele escreveu... Né... Eu só aceito a Bíblia... Porque ela é imposta a mim... Pela Igreja Católica... Ele também não concordava... Só que acatava quieto... Ficava quieto... Pronto... E essa é a atitude de qualquer católico... De repente você, Cris... Eu não concordo com uma coisa que o Papa faça... Uma coisa que o Papa fala... Mas eu acato... É o Senhor que está mandando... Eu baixo a cabeça... Eu devo estar errado... O Senhor deve estar certo... Foi isso que Jerônimo escreveu para o Papa... Eu não concordo... Mas é como o Senhor que está mandando... Eu devo estar errado... O Senhor deve estar certo... Pelo amor de Deus... Agora eles quer jogar... Agostinho contra o Papa... Jerônimo contra o Papa... E Atanásio... E Diaba 4... Ah... Pelo amor de Deus... Lembrando ali que era uma época... Que o Cano estava sendo definido também... Então tinha que ter mesmo essa divergência... A discordância... A discussão entre os livros... Isso aí é... E o que acontece muito é que... Teve um debate entre Jerônimo... Eu já falei isso em outros vídeos... Teve um debate entre Jerônimo e Agostinho... A respeito... Se o Agostinho defendia a Septuaginta... E o Jerônimo defendia... As Escrituras Hebraicas... Então teve um debate entre os dois... Qual era a melhor versão... Então enfim... Eles realmente estavam ali para isso... Para discutir... Qual o livro era... Qual não era... Estavam ali para isso gente... Lembrando... Nem todos os padres da igreja... Aceitaram o Apocalipse de João... Nem todos aceitaram as cartas católicas... Mas enfim... A opinião de um... Não é a opinião da igreja... A opinião da igreja é um todo... Foi definido... O Novo Testamento... Quatro Evangelhos... Aos dos Apóstolos... As Cartas de Paulo... As Cartas Católicas... Apocalipse... Interessa se um aceitava ou não aceitava... Isso aí é... Isso tudo que a gente está dizendo... O que quer dizer... No final das contas... É que na época de Jerônimo e Agostinho... Sequer existia a Bíblia... Não existia a Bíblia... Se ele estava brigando para decidir como ia ser a Bíblia... Sequer existia uma Bíblia... Então como vai dizer que a Solescriptura existia? Se nem existia a Bíblia... Você estava brigando para ver qual que ia ser a Bíblia... É um tiro no pé deles... Entendeu? Eles usam a Solescriptura... Só que a Bíblia só foi definida no final do século... Quarto... Eles ficaram quatro séculos sem Bíblia... E como que existia a Solescriptura sem Bíblia? Fala para mim... É bem isso... Mas assim... A gente ficava meio louco falando com protestante... Porque são tantas coisas... Tantas besteiras... Tantas asneiras... A gente ficava ficando meio louco... Mas vamos lá... O Jesus... O Miguel Rios aqui dando uma boa tarde também... A HelloFer também participando do Superchat... O Jesus... É o caminho pergunta aqui... O Evangelho Apócrifo de Tiago... Que fala que esses filhos aí... São de um primeiro casamento de José... Acho que eles estão acreditando... Cara, eu não sei se é o Apócrifo de Tiago... Ou é o José o Carpinteiro... Agora eu não tenho total conhecimento também... Então é um desses dois livros que fala que era filho de um primeiro casamento de José... E os ortodoxos seguem isso... Mas enfim... Mas de qualquer forma... Nenhum compromete... A questão da virgindade de Maria... Protestante... Como eu falei, Cris... Como eu falei... Eu quero qualquer escrito que diz que era filho de Maria... Isso aí não tem... Nem na Bíblia... Nem fora da Bíblia... Nem Apócrifo... Eu quero isso... Só fala que é filho de José... Irmão de Jesus... Eu quero filho de Maria... Não tem... Não tem... Está o desafio aí, gente... Esse desafio... Faz 20 anos que a gente lançou esses desafios aí... Até agora nada... Nada... Já inventaram o terceiro... Quarto... Quinto... Sexto... Sétimo... Oitavo... Tiago aí... Mas... Até agora um texto que é bom... Nada... 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 Protestante para refutar católico... Aceita ajuda de ateu... Qualquer coisa, gente... Eles aceitam... Pode ficar sossegado... Artur Moisés... Também participando aqui... Só pedi para mostrar... Os irmãos na geração de Jesus... A Neusa Maria falando... Vamos ver... Esses são os filhos... No primeiro casamento de José... É o Jesus... O caminho ainda falando sobre o livro ali... Vamos ver... Gente... Não vai dar para responder tudo... 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 Viu? O Lucas aqui... Marques Campos falando aqui... Vinícius Ferreira... O Rafael Rodrigues e o Cunde... Já chamaram o Banzoli para o debate... Gente... Várias pessoas já chamaram... Como eu falei... O Rafael Rodrigues falou que pagava... O ticket do avião dele... Para ir... Para que ele pudesse ir até Salvador... Porque ao contrário do Lucas Banzoli... O Rafael Rodrigues trabalha... Então enfim... Ao contrário do Lucas... Então era mais fácil... O Lucas Banzoli ia até Salvador... Para fazer um... Ia ser um talk show... Não ia ser um tete-a-tete... Mas enfim... Vamos lá... Olha... Olha lá... Dona Elô mostrando pérola... Sim... Vamos ver aqui... Saudade dos debates... Do Claudio Campos... Com o Fábio e o Versus Wellington... Vamos lá... Desonestidade protestante... Gente... Só vou agora... Procurar mais alguns... Algumas perguntas aqui... Deixa eu ver aqui... Vamos lá... Desculpa aí gente... Mas o superchat aqui travou... Você não está vendo aí não... O Robson... Está travando... Você não parece... Não... Para mim não consigo ver... Desculpa... Deixa eu ver se eu volto aqui... Caramba... Não... Tem bastante postagem aqui... Quem ganha um debate... Quem ganha um debate... Entre Iago ou Bernardo Kirsten... Na verdade sim... Já teve até uma espécie de debate... Mas... Lógico que o Bernardo ali... Ele é muito mais... Tem muito mais propriedades... Para debater... Do que o Iago Martins... Famos bem sinceros... Mas enfim... Mas eu não sou muito fã do Bernardo não... Então... Não vou... Não vou aqui fazer propaganda não... De quem não faz propaganda da gente... Então... Deixa para lá... Se fosse o Conde... Conde e Iago... Aí sim cara... Tá... Conde na veia... Né... Qualquer um... Maurício... Robson... Qualquer um aí... Iago vai dar... Vai dar Iago... Né... Perdendo... Com certeza... Vamos lá... O Macabeus... Eles fazem alusão até com Judas Tadeu e Judas Iscariotes... Sim gente... Já vi essa parada aí... Meu... Falando que o livro de Judas era de Judas Iscariotes... Acho que foi o próprio Robson que postou isso aí... Né... Fez o print... Não... Foi lá... O Cláudio lá... A gente gravou lá no Pérolas Protestante lá do Cláudio... Os caras confundem... Judas Tadeu com Judas Iscariotes... Meu Deus... Estão burro pra caramba... Ai meu Deus... Né... Eles falam... Por que que vocês... É... Veneram Judas... Se ele traiu Jesus... Né... Vocês chamam Judas... São Judas... O Marcos ele fala uma coisa aqui... Bem interessante... Que é real... Já vi isso aqui... A tradição diz... Que a fisionomia de Tiago Menor... Era muito parecida com a de Jesus... Por isso chamavam ele de irmão... Também... Isso explica o porquê Judas teria beijado o Senhor... Para sinalizar quem era... Isso aí é real... Eu já ouvi... Não sei... Não sei se tem algum... Algum documento a respeito disso... Algum livro... Eu não sei... Mas esse eu já ouvi falar... Que realmente... A fisionomia era bem parecida mesmo... Do Tiago com Jesus... E por isso teve o beijo lá de Judas... Tem um livro apócrifo... Gnóstico... O Evangelho Gnóstico... Eu não sei se é o Evangelho de Tomé... Mas eles falam que... Porque Tomé... Tomé em aramaico... Quer dizer gêmeo... É Didmo... Didmo... Isso... Quer dizer gêmeo... E tem um livro apócrifo... Que diz que Tomé era irmão gêmeo de Jesus... E quando Jesus ressuscitou... Não era Jesus... Era Tomé... Por isso que Tomé não estava na primeira aparição... Porque ele era chamado de Didmo... Porque ele era gêmeo de Jesus... E ele não estava na primeira... Então... É... Coisa assim de... Coisa de Gnóstico... Mas é... É uma bagunça... Uma salada... Fruta... Uma bagunceira... Mas tem um livro apócrifo que fala isso... Sobre Tomé... Sobre Tiago eu não sabia não... Mas sobre Tomé tem isso aí... Que ele era chamado de Didmo... Porque Didmo quer dizer gêmeo... E na realidade ele era irmão gêmeo de Jesus... E quando ressuscitou... Não é Jesus que ressuscitou... É Tiago que assumiu o posto de Jesus... Né... E eles fazem uma bagunça lá e... Tudo com base bíblica... Lógico... Né... Né... Não... Sempre... Sempre tem só descreptura aí... Cara... Se não dá... A gente coloca uma só descreptura ali... Né... O Cris também está esperando... Os 15 anos... Ah sim... Do Papa João Paulo II ressuscitar... Estou esperando... Já era para ter aparecido um cavalinho verde aí no céu... Não sei... Segundo os protestantes... João Paulo II iria ressuscitar depois de Bento XVI... Né... Aliás... Cara... Essa história... Gente... Eu não aguento mais católico vir falar que o Papa é Bento XVI... Tá... Eu não aguento esse negócio aí... Tá... Que nem católico é... Dizendo não... Nosso Papa é Bento XVI... Bento XVI é o Papa Emérito... Hoje o Papa é Francisco... Queiro não... É o Francisco... Foi eleito... Meu Deus do céu... Gente... Vamos lá... Ah... É... Sinceramente... Gente... Eu dei uma vasculhada aqui... Para ver as perguntas... Tudo... Deu para responder a maioria delas... Tá... Mas já deu aqui... Quanto aqui? Duas... Já deu duas horas de live... Então vai ficar muito tempo a live... Tá... Então a gente... Vamos marcar uma outra live para outro dia... Já para falar sobre a Inquisição... Sobre o debate do Robson a respeito da Inquisição... Aí o Robson manja muito mais do que eu... Gente... Eu vou ser só um mero espectador... Né... Eu só dou os pitacos só... Mas eu não conheço muita coisa não... Da história da Inquisição... E... Enfim... Aí o Robson vai dar uma aula aí para a gente... Já que... Né... O... O YouTube fez questão de... Acabar com... O canal do Robson... E ele perdeu muitas coisas... Né... Enfim... Robson... Acho que deu aí, né... Deu, Cris... Beleza... Duas horas já está de bom tamanho... Quantas gente tem assistindo aí... A todo momento... 35 a 40... Tá bom... Tá ótimo... Então... Feriado, hein... Por ser feriado, né... É... É... Num feriado... Obrigado a todo mundo que acompanhou, hein... É engraçado, né, Cris... Uma coisa que eu já percebi faz tempo... As lives nossas não vem protestante, né, cara... Não entra ninguém protestante aí... Pra... Enfim a paciência, né... É o que eu falei... Eu tô esperando... Se o cara vier aí... Quiser até participar aí do debate... Tô aqui, cara... Né... A gente tá aqui porque... Né... Pra isso mesmo... Esclarecer as coisas... Se o cara quiser... Botar os argumentos dele... A pergunta que não quer calar... Quando Jesus tinha oito anos de idade... Quantos irmãos ele tinha... Essa vai ficar, cara... Não... Oito dias de nascimento... Maria teve dois, três filhos em oito dias... Com certeza... Se não... Se não... Não podia ser o primogênito... Não adianta... O protestante não permite o... E o... Dicionário Aurélio também, não... Mas, ó... Beleza... Agradeço a todo mundo que participou aí do Superchat... Como eu falei... A todo momento aí... 40... 35 pessoas... Tá... Deixa eu ver quantos likes aqui... Vamos ver... 62 likes aí... Vamos aumentar isso aí... Pra uns 300 aí... Até... Pelo menos até segunda-feira... Né... Porque o pessoal que não assistiu... Vai querer assistir a live depois... Acho que deu pra esclarecer muitas coisas... Muitas coisas... Né... Nós já tínhamos refutado... Há muito tempo... Mas, enfim... Nunca... Né... Nunca é demais refutar novamente... Sempre vai aparecer um herege... Colocando as mesmas porcarias de sempre... Tá... Gente... Não esqueça o like... Se inscreva no canal... Divulguem o canal... Aqui a live... O meu canal... O canal do Robson... Do Cláudio... É... O canal do... Do Conde... Observatório Católico... E os sites também... Os blogs... As páginas aí... Que tem no Facebook... Quem tem grupo aí... No WhatsApp... Aí divulgue... No Twitter também... O link do Twitter... Aqui vai estar... Do meu Twitter... Vai estar aqui na descrição do... Do vídeo... Também o link do Instagram... E do Apoia-se... Tá... Quem puder contribuir... A gente agradece... Né... Mas quem não puder... Também deixe pelo menos o like... Eu agradeço da mesma forma... Tá... Quer se despedir aí... Robson... Valeu Cris... Obrigado... Depois a gente marca outra live aí... Obrigado a todo mundo... Que tá no chat aí... Bom final de semana... Pra vocês... E você ficou sabendo... Do livro do Iago Martins... Né... A Máfia dos Mindingos... Já... Fiquei sabendo... Ficou sabendo... Que ele ficou um ano... Lá no meio dos Mindingos... Pesquisando... Como é que ele sabia... Ficou sabendo... Né... Eu vi isso no pânico... Cara... Então... Eu não sei se você sabia... Mas eu fiquei... Eu fiquei sabendo aí... Através de uma fonte... Que ano que vem... Ele vai lançar... A Máfia dos Travestis... Ele já tá lá... Dando duro já... Já tá fazendo laboratório... Todos os dias já... 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 O problema é ele gostar... E... E gostar e continuar... Ai cara... Mas eu não entendo... Que tem gente que acredita... Que ele ficou mesmo lá... Entre os Mindingos... Ah... Meu Deus do céu... É Iago Martins... Não adianta... Então o Cláudio Campos... Não tá aqui hoje... Gente... Eu vou dar o amém... Do Cláudio Campos... Então até a próxima live... Se Deus quiser... Né... É... Vamos falar agora... Sobre a Inquisição... Paz e bem a todos... Amém...